Boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais uma conversa com mais um café. Hoje eu e o Tiago temos o prazer, o imenso prazer de conversar com o professor Emanuel Carneiro, que é professor do CTP, lá em Tegueste, na Itália. Trabalho nas áreas de análise, teoria dos números, teoria da aproximação e opções diferenciais, entre outras. É um prazer muito grande ter você aqui, professor Emanuel, obrigado por ter citado o nosso convite. Então antes de começar, gente, só reiterando sempre o que a gente diz, que se vocês fiquem à vontade para fazer comentários no chat, mandar perguntas, que a gente vai repassando para o Emanuel conforme der, tá bom? E por último, se você gosta do nosso conteúdo, curte o nosso vídeo, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Então vamos começar lá, professor Emanuel, valeu. O primeiro assunto que eu queria falar, na verdade tem até uma anedota pessoal envolvida, eu lembro na época que eu estava no Instituto Médico, eu estudava para a Olimpíada, conhecia a gente que usava de Olimpíada, Emanuel Carneiro era o nome de uma lenda para a gente, era quase um ícone de um cara que arrasava nas Olimpíadas, lá do Ceará, a gente era aqui em São Paulo. Então eu quero começar perguntando para você sobre isso, como que você encontrou as Olimpíadas de Matemática? Eu imagino que você deve ter virado matemático, pelo menos em parte, por causa das Olimpíadas, né? Deve ter, no mínimo, influenciado, né? E como que foi a sua trajetória olímpica, digamos assim? E também depois, acho que você também ajudou o pessoal com Olimpíadas, foi em Semana Olímpica, deu aula, essas coisas, né? Se você pudesse comentar um pouco sobre tudo isso. Muito bem, muito bem. Em primeiro lugar, obrigado a vocês, todos da equipe aí, do podcast, pelo convite. Obrigado ao Lucas, obrigado ao Tiago por estarem hoje aqui comigo. Acho a iniciativa muito legal, tenho acompanhado alguns vídeos de vocês, acho que essa iniciativa tem tudo para ser um negócio bem, continuar sendo um negócio bem bacana. Com respeito às suas palavras introdutórias, Lucas, assim, fico longeado por achar que você se espelhava de alguma forma o que eu tinha feito. Essa minha trajetória, assim, a trajetória, minha relação com a Olimpíada de Matemática começou relativamente cedo. Eu, na quarta série, até a quarta série, eu estudava num colégio pequeno, numa escola de bairro, assim. Eu tinha, da primeira à quarta série, a minha turma oscilava entre oito e nove alunos, oito e dez, onze alunos na sala. Então, sempre uma turmazinha pequena, num colégiozinho de bairro. E aí, na quarta série, a minha mãe chegou um dia e disse, meu filho, eu matriculei você num cursinho de preparação para o colégio militar. Aí, eu, poxa, mãe, tá bom, assim. Eu fiquei assim, porra, não vou poder jogar futebol depois da escola, porque era aula de preparação. Depois da escola, eu estudava de tarde. Aí, eu me lembro que um dia eu cheguei no cursinho, nesse primeiro dia de aula, na primeira semana de aula, eu cheguei atrasado. E aí, a aula já tinha começado, eu entrei na sala e tinha, assim, 120 alunos, cara, na sala. Aí, eu fiquei chocado. A minha vida inteira, eu estudei com oito, dez, doze alunos na sala e, poxa, mais de cem alunos. Eu, caraca, que negócio surreal. Eu entrei, sentei quietinho ali, fiquei prestando atenção na aula, né? E todos os alunos das melhores escolas de Fortaleza, assim. Fortaleza, não sei se vocês conhecem, mas tem umas escolas muito grandes, muito boas. Muito tradicionais, né? E a minha escola era pequenininha e tal. Então, poxa, eu via a galera com a farda das outras escolas e tal. Caraca, como é que eu vou, assim, participar de um concurso com essa galera aqui e tal. E aí, porra, aí fui, né? Fui lá assistindo as aulas, não sei o quê, tal, tal, tal. E aí, uns três meses depois, o cursinho, o Antares, que eu fazia, eles fizeram a Olimpíada de Matemática do cursinho. E eu me dei bem, assim, nessa Olimpíada. Foi a primeira, digamos, a Olimpíada de verdade que eu fiz, a Olimpíada de Matemática do cursinho, Antares. Olha. E aí, eu me dei bem na Olimpíada, dei minha primeira medalha e tudo. E foi aí que eu descobri, assim, que eu começava a gostar de Matemática, que eu achava aquele negócio, assim, de certa forma, natural, né? Alguns dos amiguinhos, assim, achavam algumas coisas mais difíceis. Eu achava outras matérias mais difíceis, mas Matemática, as coisas vinham de forma mais natural. De fato, assim, eu fiz o cursinho, entrei no Colégio Militar, passei no concurso, comecei no Colégio Militar na quinta série. E aí, entrei numa outra dinâmica. Nesse momento, não tinha OBM nível 1, mas, assim, eu continuei sempre gostando de Matemática e tudo. E aí, eu fui me reencontrar com a Olimpíada de Matemática na sétima série. Que aí, naquele momento, a gente tinha a sétima série, que hoje é o oitavo ano, né? No meu tempo, era a sétima e oitava série. Ah, não tinha nível 1 na época, é isso? Não tinha. Na minha época, não tinha nível 1, não. Na minha época, tinha OBM, OBM Júnior e OBM Sênior. OBM Júnior até 15 anos era por idade. Até 15 anos de idade. E OBM Sênior até o terceiro ano, no ensino médio. Mas tinha a Olimpíada Cearense de Matemática. A Olimpíada Cearense de Matemática foi desde 1980. E também, nessa época, tinham dois níveis. Tinha o nível Júnior e o Sênior. O Júnior era primeiro grau e o Sênior era segundo grau. O primeiro grau era a sétima e oitava série. Então, na sétima série, eu voltei. O Colégio Militar tinha umas aulas de preparação para a Olimpíada de Matemática. O professor chamou os alunos que se interessavam mais. E eu fui lá na sétima série. De novo. Junto com os meninos da oitava série e tal. Fiquei ali no fundo e tal. Tinha um pessoal mais avançado na oitava série. Mas, assim, aprendi direitinho. Fiz a minha primeira Olimpíada Cearense. Você me lembra que eu tirei medalha de bronze nessa Olimpíada. Nessa época, eu tirei terceiro lugar. Não era medalha. Era primeiro lugar, segundo lugar. Então, assim, fiquei muito feliz com esse resultado porque era concorrendo com os garotos da sétima e da oitava série. E foi mais ou menos aí que eu comecei. Então, desse momento em diante, eu comecei a estudar matemática de uma forma mais sistemática. Cada vez estudando, me interessando mais e tal. E progredindo, fazendo a Olimpíada Brasileira. Participando das seleções para as Olimpíadas do Cone Sul. Imo, que eu cheguei aí já no segundo, terceiro ano. Teve um momento que eu também, na oitava série, quando eu acabei o Colégio Militar, eu mudei para uma outra escola. Que é o Colégio Farias Brito em Fortaleza. Que também tinha uma preparação com os professores que vinham do Rio, de São Paulo. E aí, poxa, foi uma época muito legal da minha vida. Mas a gente tinha um treinamento em Fortaleza não trivial. A Fortaleza já tinha um treinamento para a Olimpíada de Matemática que era bem sofisticado. Como algumas escolas no Rio e em São Paulo, talvez. Então, já dava... A gente tinha uma rivalidade até, né? Meio cearenses e paulistas e tal. Tinha. Na minha época, cearenses e paulistas e cariocas tinham umas escolas que investiam em treinamento. E naquele momento, você via que começava a fazer uma diferença, né? Assim, porque... Nesse ensino... Assim, quando o cara vai no nível 1, nível 2, hoje em dia, né? Assim, só com a... Só com a inteligência, o garoto ser esperto, o garoto ser esperto, o cara consegue se safar na prova. Mas quando começa a chegar ali no nível 3, se você não tiver um treinamento, você começa a entrar para trás, né? Manoel, você acha que esse investimento que você fala que começou em 1980 no Ceará tem relação direta com a gama de matemáticos destacados que Fortaleza e o Ceará em geral exportou para o Brasil e para o mundo? Porque é visível e é notável que grandes os matemáticos nossos hoje vêm do Ceará e do Nordeste em geral, mas muito do Ceará. E você acha que isso tem alguma relação direta ou você vê como uma casualidade, uma coincidência? Não, eu particularmente acho que tem uma relação direta, não trivial, com essa conclusão que você está tirando, só de forma matemática, digamos, muito boa, mas também em outras coisas, como o ITA, INE, a aprovação de cearenses nessas instituições, digamos, de top de ciências exatas é muito forte, né? Isso é um fenômeno, é uma coisa que eu acho muito interessante. O Ceará, ele é um estado onde a educação é levada muito a sério. Isso aí é um produto de alguns fatores, assim. Um dos fatores é porque o Nordeste em geral, sendo comparado com o Sudeste, né? Tendo uma certa desvantagem econômica, eu acho que as pessoas, desde cedo ali no Ceará, aprendem que se você não estudar, cara, uma das chances de você crescer na vida é estudando, né? Então, assim, e isso aí aliado ao fato de que tem umas escolas que tem uma visão muito realmente avante do seu tempo, assim. Então, Fortaleza tem um grupo, assim, de cinco, seis, sete escolas que são muito sérias, assim, com respeito à educação e começaram, desde cedo, a investir nesses projetos, digamos, além, projetos extracurriculares de alto rendimento, vamos dizer assim, certo? Então, isso aí surgiu lá atrás, na década de 80, no final dos anos 80, um grupo de escolas começou a investir na preparação para esses vestibulares militares, ITAMI. E as escolas que você está falando aí, desculpa, interromper, são escolas privadas ou estatais? São escolas, em sua maioria, privadas, cara. São escolas privadas. Depois, por um certo tempo, o colégio militar, que é estatal, começou com um programa similar, mas isso aí começou com escolas privadas. Bom, vamos fazer preparação para a ITAMI. E no final dos anos 80, trouxeram professores do Sul, do Rio e de São Paulo, num primeiro momento, depois que o esquema começou a andar, começaram a investir na Olimpíada de Matemática. Naquela época, a Olimpíada de Matemática foi a primeira, depois criou essa Olimpíada de Física, de Química. Hoje em dia, essas escolas têm um programa de Olimpíadas Científicas imenso, robótica, ciência da computação, astronomia, tudo que você quiser fazer, você pode. Mas a mensagem era essa, que você podia realmente, se você gostasse de uma coisa, você podia estudar e entrar mais a fundo naquele sistema, a escola te dava todas as condições. Obviamente, a escola, sendo uma empresa, faz isso com um objetivo também, não é de graça, né? Mas a escola queria ter essa respaldo de, poxa, eu tenho aprovações no INE, eu tenho aprovações no ITAMI, eu tenho aprovações em Medicina, tenho aqui o primeiro lugar na Olimpíada de Matemática e tudo. Então, todas as escolas tinham uma competição saudável entre elas, e a gente entrava, e como aluno a gente entrava no jornal, às vezes aparecia a gente no jornal, às vezes aparecia a gente no outdoor, na cidade. Uma coisa que eu passei mais vergonha na minha vida foi quando eu tinha ganhado uma medalha na Olimpíada de Matemática e a escola botou no trailer do cinema, bicho. Eu fui assistir lá, e aí na hora do trailer do cinema, antes do finalizar, propaganda de escola, medalha na Olimpíada de Matemática, o aluno tal, o Emanuel, e os meus amigos que estavam comigo no cinema, começaram a falar, e tal, porra. Mas, assim, as escolas faziam uma propaganda legal. Eu achava bacana, porque essas pessoas eram valorizadas na escola. Na escola, no Ceará, ser nerd era uma coisa que valia a pena. Não é que o nerd da escola é essa galera que fazia as Olimpíadas, que iam estudar para vestibular do ITA, medicina. Esse pessoal na escola era bastante respeitado, tanto pelos pais, pelos colegas, como pelos professores e diretores, e o pessoal que trabalhava na escola. Eu chegava lá para ir para casa, tinha aula de Olimpíada de Matemática até 10h30 da noite, e aí a escola, coxa, 10h30 não pode mandar o moleque de ônibus e tal, aí o pessoal arranjava uns transportes da escola para deixar os alunos em casa. Não sou eu, mas todos os alunos que ficavam ali até mais tarde. Tinha um transporte e tudo. Então, a escola dava condições legais para a gente estudar. Isso parece que virou uma política de Estado, não de governo, porque entra governo, sai governo, e o pessoal continua nessa toada. Tinha outros governadores, teve o Camilo Santana, agora tem outro. E Sobral, por exemplo, é um destaque na educação nacional de uma forma geral. É um exemplo a ser seguido. Eu acho isso, assim, não entendo porque o resto dos Estados Unidos não se espelhou um pouco nessa situação. E você contando essa história, a gente vê um pouco da relação direta da coisa, de uma forma geral. Isso. Não, essa... Começou a virar uma política de Estado, mais ou menos ali em 2003, 2004, antes da OBMEP surgir, como ela é hoje, a sementinha da OBMEP, ela foi plantada lá no Ceará. Um grupo de professores da Universidade Federal do Ceará, liderados pelo professor João Lucas Marques Barbosa, um cara extremamente competente, lançou esse projeto que chamou o projeto Numeratizar, lá em Fortaleza, que era exatamente com essa ideia de fazer uma Olimpíada das escolas públicas em primeiro momento em Fortaleza, e aí ter uma premiação, mas ter um programa de treinamento para esses alunos que ganhavam as medalhas nos meses seguintes. Então, eu participava como voluntário desses treinamentos. Todo sábado, a gente ia lá em grupo de 40, 50 alunos da escola pública. E, cara, era muito legal ver os garotinhos, o pessoal, assim, de 10, 11, 12, 13 anos, conhecendo a matemática e se abrindo, né? Porque o talento, ele está uniformemente distribuído na população. Não é que o aluno... Nessa idade aí, de 10, 11, 12 anos, o talento está uniformemente distribuído em escolas públicas e privadas. Então, se você for capaz de encontrar ali num primeiro momento e apontar o pessoal na direção certa, e tem funcionado muito bem em cidades como Sobral, assim, os governos mantiveram essa política. Depois, o projeto numeratizar virou o BMEP, e tem todo um... um projeto interno lá do Ceará para poder potencializar o BMEP nas cidades do Ceará para fazer um treinamento de reconhecimento. Então, eu acho que está... Sempre foi bem encaminhada a educação no meu estado. Eu sou muito orgulhoso disso. Muito bom. Está chegando um monte de comentário aqui, felizmente, hoje chegou vários, então já vou passando alguns para a gente... Eu vou começar com os... O Lucas Martins mandou primeiro uma saudação. Grande Emanuel, meu conterrâneo serense, cabeça grande. Os corpos de matemática dele dando palestra limpa são sensacionais. É verdade, eu ia chegar nesse assunto em algum momento. Tem vários corpos seus no YouTube, de tiradas que você tem e anedotas que você conta, um melhor que o outro. Isso aí não sou eu que faço, não, tá? Isso aí é algo... É, sim, sim. Eu não conheço. No canal, você tem que ser. Não sei nem. Você sabe, né, que tem isso, né? Eu sei que tem, mas tem, assim, tomara que... Por enquanto, está tudo de forma positiva. Tomara que isso continue assim. É, pois é. E aí, ele me enende também uma pergunta. Ele perguntou, tu chegou a ter aula com o nosso grande Cláudio Gomes, famoso CG, ou com o Marcelo Oliveira? Talvez seja um dos nomes mais fortes de Olimpíada lá em Fortaleza. Cláudio Gomes, que eu tive. Assim, eu só não mencionei num primeiro momento o nome dos meus professores com medo de faltar algum. Mas, assim, se eu for pra citar, eu cito com prazer meus professores, desde que estive no Colégio Militar, só pra Olimpíadas de Matemática, digamos, Valdemísio, Belano, depois que eu mudei pro Farias Bito, tive aula com Cláudio Gomes, Marcelo Oliveira, Fabrício Maia, Marcondes, Cavalcante, França Júnior, Caminha, Onofre, Amâncio, né? Então, todos os pessoal aí participaram do meu treinamento quando eu fazia até o terceiro ano. E aí, depois, como você falou no começo da nossa conversa, depois que eu concluí o terceiro ano no colégio, eu comecei no dia seguinte, eu fui, o meu primeiro emprego, né? Foi ser professor da escola, né? Eu fui contratado por duas escolas de Fortaleza pra fazer parte do treinamento da Olimpíada de Matemática nessas escolas. E, Amâncio, você foi pra UFC, né? Você foi aluno da UFC. Eu fui pra UFC. Eu resolvi, eu entrei na UFC, fiz vestibular. Naquele momento do tempo, eu não sabia direito o que é que eu queria fazer da vida, né? Sempre é muito difícil uma pessoa com 17 anos escolher alguma coisa pra fazer. Naquele momento, você tinha que fazer o vestibular e dizer qual era o curso que você ia fazer, né? Então, eu acabei botando engenharia pra fazer, achando que não tinha muita perda de generalidade, assim, que o primeiro ciclo básico, o ciclo básico da engenharia era o mesmo, de ciência da computação, de matemática e... Ah, é? Era mais ou menos a mesma coisa, né? Mas eu tinha a formação de que se você fizesse engenharia e quisesse migrar depois pra matemática, era mais fácil do que fazer o contrário, né? Se você entrasse em matemática e quiser migrar pra engenharia, geralmente não dá certo. Mas, no contrário, era tranquilo. Eu acabei fazendo um ano de engenharia e depois de um ano eu mudei pra matemática e não saí mais. Mas foi isso. Aí eu comecei a dar... eu fiz minha graduação e mestrado na UFC em matemática e nesse período que eu fiz, que foram seis anos, de 99 até 2005, eu fui professor de escola. Eu dava aula nas escolas, ensino fundamental e médio, principalmente pra Olimpíada de matemática, mas também, às vezes, pra o vestibular do Itaíme e pras provas específicas do vestibular. Eu não sei se vocês pegaram essa época que o vestibular tinha a primeira e segunda fase, tinha a primeira fase comum pra todos e a segunda fase que era a prova específica. Eu nunca dei muita aula, assim, meu... meu foco sempre foi mais a universidade, mas eu sempre dava entre, sei lá, 10 e 16 horas de aula por semana. Era geralmente um fim de tarde e de noite. Aí, naquela época, era legal, né? 18, 19 anos, assim, todos os meus amigos universitários, todo mundo ali no perrengue do dia a dia, era legal que eu já tinha meu primeiro emprego, um salário. Exatamente. E você chegou a ir pra Olimpíadas Universitárias também? Já tinha nessa época, já tinha, né? Eu não tive essa sorte, Lucas. Assim, eu... Na verdade, no meu último ano de universidade é que foi criada a UBM Universitária. No meu último ano de universidade. Eu acho que eu fiz a UBM U... Na verdade, 2004, acho que foi na... Acho que eu fiz só em 2004 a UBM U. É, acho que sim. E aí, na verdade, tava rolando uma conversa no ar de que os medalhistas na UBM U iriam pra IMC, né? Só que aí, talvez eu tive essa possibilidade de ir um ano, mas aí enrolou que o Brasil não mandou equipe no ano que era o único que eu tinha a chance, aí eu me formei. Aí mandaram a primeira equipe pra IMC, acho que foi exatamente no ano que eu já tinha me formado, eu não podia. Então, nunca tive essa chance. O pessoal disse que é muito legal essa IMC lá na Bulgária, na Romênia, sei lá. Mas eu não fui não. Eu só fiz algo uma vez. Mas eu participei de várias semanas olímpicas aí como como instrutor. Ah, sim. Exatamente. Eu lembro. Tem vários materiais seus, né? Exponíveis aí. Eu lembro que ter lido vários assim, de material de Olimpíada, né? Desigualdagens, não sei das quantas. É, não é? É, que legal. As primeiras semanas olímpicas na verdade foram em Fortaleza. A primeira, a concepção da semana olímpica é, mas era diferente. Em 1996 em janeiro de 1997 houve essa ideia de juntar os medalhistas da OBM, o pessoal que ia treinar pra fazer a IMU, né? Sei lá, um grupo de 15 a 20 pessoas pra fazer um encontro de uma semana. E foi feito lá em Fortaleza. Só que nessa época não tinha dinheiro nenhum. Cada um ia por conta própria e ficava na casa uns dos outros. Então eu tive dois amigos que vieram e ficaram lá em casa. Um paulista e um da Paraíba. Outro veio e ficou na casa. O pessoal ficava na casa dos cearenses lá. E todo mundo ia pra universidade com os pais, tinha uma semana de aula e tudo. Então essa foi a primeira semana olímpica em 1997, em janeiro, fevereiro ali, totalmente sem dinheiro. E aí no ano seguinte, acho que a partir de 98 é que começou o projeto, esse projeto do CNPq de ajuda às Olimpíadas Científicas. e a partir de 98 foi feito, o negócio foi profissionalizado e aí começou até a semana na Olimpíada Direita. 98 foi no IMPA. Nossa, no IMPA. Não sei se foi 98 ou 99, assim. Que legal. Você chegou a fazer parte da comissão da BM, da comissão organizadora, ou não? Depois? Cheguei, cheguei a fazer nesse período que eu trabalhei como professor na escola, de 99 a 2005, eu fui parte da comissão nacional da Olimpíada de Matemática no Brasil. No primeiro momento, eu acho que eu era membro júnior da comissão e depois eu fui para o Mojú. Não, acho que eu era membro júnior e depois é que eu voltei para o IMPA, depois já de doutor, eu voltei para o IMPA que eu fiquei na comissão da Olimpíada de Matemática um tempo assim. Mas eu fiquei durante um certo tempo. Você fez o doutorado onde, Manuel? Como que foi o seu doutorado? Eu fiz bachada lá do mestrado em Fortaleza, até 2005, e fiz o doutorado na Universidade do Texas em Austin, nos Estados Unidos. De 2005 a 2009. Com quem você trabalhou lá? Eu tive dois orientadores lá. Um se chama Jeff Waller e o outro se chama William Beckner. Você não chegou a trabalhar com o Felipe Volo que eu achei que teria trabalhado com o Volo. Eu conheço o Felipe Volo, que sim, ele foi uma pessoa que me ajudou muito na minha admissão lá, foi a pessoa com quem eu troquei alguns e-mails antes de ir para lá. Sou eternamente grato a ele. Fui admitido lá, fiz curso com ele, mas no final do dia eu acabei por realizar que eu era mais, digamos, mais natural para mim uma coisa um pouco mais analítica, o Felipe é mais a teoria algébrica dos números. Isso é uma coisa que às vezes eu discuto com meus alunos. Eu acho que quando você faz matemática, se você gosta de matemática, se você é uma pessoa trabalhadora, inteligente, tudo, você pode aprender qualquer coisa dentro da matemática. Se você quiser fazer qualquer coisa, você faz. Você faz topologia, você faz geometria algébrica, você faz análise, você faz ADP, você faz combinatória, você faz probabilidade do que você quiser. Mas você vai começar a perceber que algumas coisas vão te tomar mais tempo do que outras para você aprender. Algumas coisas vão ser mais naturais para você. Então, quando eu comecei o doutorado, na verdade, eu pensava em fazer geometria algébrica. Mas, no fundo, no fundo, eu não sabia direito o que era aquilo. Mas eu só achava, poxa, bacana e tal. Tinha um pouco a ver com as coisas que você via na Olimpíada e tal. Mas eu cheguei depois de um ano lá, fiz alguns cursos. Estava aprendendo o negócio, ia aprender. Só que ia me tomar mais tempo, né? E aí eu fiz alguns cursos básicos que tinha que fazer, os cursos básicos, obrigatórios, todo mundo tinha que fazer. Fiz curso de análise, fiz curso de análise real, análise complexa, topologia algébrica e tudo. E aí me dei particularmente bem nesses cursos de análise, assim. Então, eu comecei a perceber, assim, discutindo problemas com os meus colegas de classe, né? topologia algébrica. Era um negócio que eu estudava pra caralho, tinha dificuldade, assim. Eu fui bem, mas com muito esforço, né? Já vi que aquele negócio não era muito a minha praia. Curso de análise, quando eu estava estudando, às vezes eu discutia com os colegas e a solução, eu me vinha de modo natural. Eu conversava com o pessoal, mostrar, porra, como é que tu fez esse problema? Cara, eu fiz assim, assim, assim. Caraca, como é que tu teve essa ideia? Eu disse, brother, essa daqui é a única ideia que faz sentido, do karatê. Não, pô, isso daí é difícil pensar. Então, assim, aí eu comecei a ver que a minha praia era mais analítica do que algébrica e eu comecei com a ideia de fazer alguma coisa mais ou menos aí na área do Felipe, talvez teoria algébrica dos números, uma coisa assim, acabei migrando pra fazer a teoria analítica dos números e depois acabei ficando, fazendo análise de forma mais geral, assim, com algum foco em teoria analítica dos números, que é o que eu faço hoje em dia. Só fazer um parênteses rápido antes de voltar pra esse assunto, que eu quero falar bastante ainda dessa área e tal e como se foi parar nela. Mas aí você conheceu o Karin Unlebeck? Conheci. Nunca fiz curso com ela, não, mas conheci, conheci. Ela dava aula, né? Acho que na época, Sim, sim, mas ela faz mais análise geométrica e geometria diferencial, assim, uma coisa um pouquinho mais distinta das coisas que eu tive. É que ela ganhou o Prêmio Nobel, ela ficou bem mais famosa ainda do que ela já era depois disso, né? Esse ano foi um outro professor lá, o Luiz Caffarelli, que ganhou o Prêmio Nobel esse ano. Ah, ele é de Austin também? É que ele estava no IAS, né? Mas isso foi no começo dos anos 2000 e foi pra Austin. Austin é um dos lugares que tem mais Prêmio Nobel, tem a Unlebeck, tem o Caffarelli, tem o John Tate. Nossa, não sabia que ele ganhou, que legal. talvez separar a posição dos que tem mais, assim, não sei se tem. Que legal. Talvez Prêmio também não tenha mais, não sei. É, o ser 3 é bastante, né? Assim, então, quem tiver 3 aí, provavelmente não vai ter mais mesmo, eu acredito. Só foram até, acho que até hoje, 16 ou 17 desses Prêmio. É. Não é muito. Aliás, você passou pelo IAS também, Você sai essa impressão na uma época, né? Passei, eu fiz um ano de postdoc, fui no postdoc lá. Depois que eu acabei o doutorado, 2009, eu fiz um ano de postdoc no Instituto for Advanced Study em Princeton, 2009 a 2010. E que tal? Como que é lá? Eu já ouvi, assim, gente falando que é um lugar meio solitário, meio vazio. Cara! Pelo fato de não ter muita gente, assim, quer dizer, tem muitos visitantes e tal, mas acho que não é um lugar tão grande, né? Por exemplo, acho que a Universidade do Texas é um lugar muito maior, né? Com mais gente. Ah, a Universidade do Texas é um lugar muito maior, né? O Instituto for Advanced Study lá é um lugar, ele não tem, ele não tem nenhum programa de ensino, não, tá? Então não tem alunos e tal, é mais realmente um lugar pra você fazer pesquisa, né? Em geral, ele tem oito professores permanentes, oito a dez professores permanentes no quadro lá, e todo ano eles fazem um programa temático. Então tem uma certa área que é o foco, né? E aí todo ano vem por volta, sei lá, de sessenta pessoas, sessenta visitantes, passar o ano lá, ou o cara vai passar seis meses, ou vai passar um ano. Então fica um grupo, assim, de umas sessenta, setenta pessoas ali durante o ano, fora os visitantes que vêm só pra dar o seminário, passam a semana e voltam, mas assim, sessenta pessoas que ficam aquele ano lá, né? E aí com a variação da senioridade, né? Vêm uns caras mais sim, uns caras em meio de carreira e vêm uns caras pós-doc, que era o meu caso, né? Parte desse grupo de sessenta, digamos, uns trinta por cento eram pós-docs, que iam lá passar o primeiro ano, assim. Geralmente só se vai lá pra passar um ano. E é uma experiência maravilhosa, assim. Acho que eu me lembro quando eu disse pro meu orientador que eu tinha aplicado pra lá, e que eu tinha recebido uma oferta pra passar um ano lá, ele disse assim, vá, assim, segundo as palavras do meu orientador, ele disse assim, o AES é o Mathematical Heaven on Earth. Assim, é o lugar mais clássico, talvez, no planeta, mais tranquilo pra você fazer matemática. Que legal. Mas aí você era pós-doc de alguém lá? Como funcionou? Não necessariamente, assim? Formalmente, sim. Eu era pós-doc. Quando você recebe, quando eu recebi a oferta, você recebe a sua oferta lá como pós-doc e você tem um mentor, né? Um no mais mentors. No meu caso, eram o Burgan e o Bombieri. Nossa. Formalmente, eu era pós-doc do Jean Burgan e do Henrico Bombieri. e lá eram as pessoas que eu tentava conversar mais, né? O Burgan de análise e tudo, né? E o Bombieri mais. Como que era o Bombieri, assim? Conta um pouco, porque é uma lenda. O Bombieri é uma lenda em vários aspectos. Tanto matemática como pessoa. É uma coisa que desperta muita curiosidade, né? É, mas agora, assim, tem que confessar que a rotina mudou um pouco, né? Não é uma rotina de poxa, legal trabalhar com esses caras e tudo, mas não é um esquema de doutorado que você tem livre acesso ao seu orientador ali na maior parte do tempo. Lá era, assim, estava rolando um programa temático. No ano que eu apliquei, teve um programa temático. O tema do ano era exatamente Teoria Analítica dos Números. Era o ano de 2009. A hipótese de Riemann fazia 150 anos. Então, eles resolveram fazer um programa temático em Teoria Analítica dos Números celebrando 150 anos da hipótese de Riemann. E aí, todas as pessoas, digamos assim, os maiores cientistas do mundo, mais símbolos daquela área, estavam lá. Então, o tempo dos, digamos, dos meus mentores de pós-doc era praticamente devotado a trabalhar nas coisas dele, com os colaboradores dele. Eu tinha um acesso bastante limitado, mas tentava conversar um pouquinho com eles, assim. Mas os caras eram bastante ocupados, né? E eu também, assim, pós-doc. Eu sempre fui uma pessoa matematicamente simples, assim, no sentido de ser reservado, assim. Não é porque eu estava do lado de um big guy, de um cara grande, que eu ficava tentando, sei lá, puxar o saco do cara, ou enrolar, assim. Se eu tivesse alguma coisa para falar com a pessoa, eu falava, senão eu ficava na minha. Assim, eu não ficava, assim, enrolando, né? Então, eu fui apresentado para essa galera, eu conheci o Andrew Wise, conheci o John Nash, mas a minha conversa com esses caras foi sempre de dois, três minutos, assim. Ah, porra, quem é você e tal? Está vindo de onde? Trabalha em quê? Poxa, legal e tal. Pronto, acabava a conversa, eu não ia ficar alugando os caras com... Então, mas o Bombeira, você perguntando, o Bombeira era um cara, assim, muito legal, muito plástico, ele já era bem... Ele já estava quase para se aposentar na época, assim. A gente conversava, almoçar junto, às vezes, e tal. E tinha lembranças, assim, conversávamos, às vezes, matemática na sala dele, ele tinha um par de papers com o meu orientador lá no Texas e tudo, então, essa parte de funções especiais, essa parte que mistura análise com o teuro dos números, eu pude tirar algumas dúvidas com ele, assim. Eu me lembro de algumas cenas interessantes com ele, assim, naquela época, o pessoal ainda recebia muita correspondência física mesmo, sem ser e-mail. Então, eu vi, às vezes, ele voltando do almoço, assim, passava lá na caixa de correio, ele tirava um bocado de carta, assim, o cara recebia um bocado de carta, e eu vi ele descartar, assim, 80% das cartas sem nem abrir, assim. Isso aqui é só propaganda, né? Imagina o tanto que a gente recebe de e-mail hoje, que é spam, o cara recebia de carta propaganda, e jogava fora, o pessoal só não vai ler isso, nossa, isso aqui é propaganda, é alguma coisa. Escuta, você chegou a conhecer Selberg? Não. Ele falou assim, acho que... Selberg já tinha... Ele morreu em 2007, em 2007. Não dava mais para conhecer o Selberg, eu acho. Bom, vamos botar mais uns comentários aqui, que está chegando bastante coisa. Primeiro chegou uma outra saudação aqui, Francisco Braga está falando, esse aí foi meu colega no mestrado, para ele foi como se eu estivesse fazendo no máximo ensino médio, com certeza. Rico, rapaz, eu mandei aí, mando um abraço para você. Fez o mestrado, é a fortaleza. Abraço, Francisco, obrigado pela mensagem. O Lucas mandou também assim, vocês comparando o tamanho de campus e o número de alunos, mas esquece que o Monel estudou no grandioso campus do PC. O Monel está na UFC, é o ponto do PC, mas é com muito orgulho. Está ótimo. Tiago, pode falar. Não, eu ia complementar, seguindo a trajetória, você veio para o Brasil, em seguida, foi isso? Ou ficou um tempo mais fora, você veio prestar um concurso, quando eu te conheci, já era 2012, não tão distante da época que você está falando, você já era professor no ímpar. Como você fez para entrar? Alguém te falou? Como é que foi o esquema? Essa é uma história que vai me levar para um atalho, para um atalho não, para um desvio aqui. Nesse momento da minha vida, eu passei, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu voltei para o Brasil, eu passei um ano que eu trabalhei fora da academia. Eu trabalhei na incertidência privada um ano. Onde aqui no Brasil? Onde você morava? Eu morava no Rio, trabalhava por parte do tempo em São Paulo. Ah, tá. Então, a história é assim. Quando eu estava acabando o meu doutorado, em 2009, eu era bolsista da Capes, da Capes, que tinha uma parceria com a Fulbright. E eu tinha que retornar ao Brasil, né? Quando você vai para os Estados Unidos com a bolsa da Capes ou do CNPq, você assina um contrato dizendo que você tem que retornar ao país para, obviamente, como contrapartida, né? Do investimento que foi feito em você. E eu sempre tinha isso em mente e, obviamente, ia fazer, né? Eu sempre estava tranquilo com a minha decisão. Então, eu ia voltar ao Brasil. Quando eu acabei o doutorado, a Fulbright, que era essa parceira da Capes na minha bolsa, foi, digamos assim, uma empresa de consultoria chamada McKinsey, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, a McKinsey & Company, ela queria recrutar para os escritórios da América Latina e contactou a Fulbright para perguntar quem eram os bolsistas brasileiros que estavam nos Estados Unidos naquele ano se formando. Ela queria contratar não só pessoas que tinham MBA, mas pessoas que eram doutores em algumas áreas de ciências e engenharia, né? Então, assim, todas as ciências exatas, matemática, química, física, computação, engenharias, eram parte de pessoas que podiam fazer entrevista. Convidou todas essas pessoas para fazerem uma entrevista lá nos Estados Unidos. Eu me lembro, eu fui fazer uma entrevista em Chicago, umas 40 pessoas, e foi um final de semana super legal e tal, e acabei que recebi uma oferta para me juntar para trabalhar para a McKinsey no escritório da América Latina. Eu podia escolher entre Rio, São Paulo, Santiago e Buenos Aires, mas no meu caso, quando eu tinha que voltar para o Brasil, a minha escolha, obviamente, era restrita a Rio ou São Paulo. E eu acabei escolhendo morar no Rio. Isso foi em 2009. eu acabei, concomitantemente, acabei recebendo essa oferta para fazer um ano de pós-doc lá no Instituto. E negociei com a McKinsey para entrar um ano depois. Por eles, foi tudo bem. Aquela época, não sei se vocês lembram, 2008, 2009, foi a época que teve a crise no mercado imobiliário. Então, as empresas estavam tranquilas também em frear um pouquinho. Então, não, para nós é ótimo. Se você quiser começar daqui a um ano, a situação está meio caótica. E, então, aí, quando eu acabei meu pós-doc, voltei em abril de 2010 e trabalhei, fui trabalhar na McKinsey. Naquela época, eu tinha aplicado para o IMPA também. O IMPA tinha aberto posições de tenure track, posições de pesquisador. Eu apliquei, mas naquela época eu era ainda bastante jovem, estava acabando o doutorado. Eles disseram, não, a gente gostou da sua aplicação. Mas, assim, a gente quer oferecer para você um pós-doc. Aí, eu, tudo bem, assim, mas naquela época o pós-doc ainda estava, aquela época de mudança de ambiente, assim, o pós-doc estava bem defasado na época, assim, em termos de salário. Eu estava voltando para o Brasil casado já e tal, morar no Rio, que é uma cidade cara. Ia ficar meio apertado. Eu decidi, não, cara, eu agradeci, obrigado pela oferta, mas eu realmente vou aceitar essa oferta aqui da indústria nesse momento e quando abrir de novo a posição, eu aplico. E aí, trabalhei um ano fora do meio acadêmico, nesse ambiente de consultoria entre Rio e São Paulo. Uma parte do tempo eu trabalhava em São Paulo e foi super legal. Aí, depois de um ano, eu abri de novo as posições, eu apliquei de novo e aí eu fui ofertado a posição lá de pesquisador adjunto, né? E aí foi um momento, assim, que eu tive que escolher se eu continuava na iniciativa privada ou se eu voltava para o meio acadêmico. Acabei por resolver voltar. E estou feliz com a decisão, assim, foi legal. Mas a minha aventura no meio privado foi muito bacana também. É diferente, mas é igualmente interessante. Tem prós e contras, como vocês devem imaginar. Com certeza. E aí, IMPA, e aí você então passou uns sete, oito anos na IMPA, pelo que eu entendi? Passei sete anos na IMPA, em 2011 a 2018. Quando eu vim para cá, para a Itália, eu fiquei também em um período de licença sem vencimento do IMPA. Formalmente, eu sou ligado ao IMPA até 2021. Ah, sim. de fato, eu fiquei em 2011 a 2018 quando eu vim para cá. 2020, 2021, que formalmente eu tive que me desligar. Mas... Você está no ICTP, né? O ICTP é um negócio mais internacional do que italiano, a impressão que a gente tem. Aí você confirma se isso é verdadeiro ou não. Tem um escritório, inclusive, aqui em São Paulo, que financia muitos projetos fora do país, da Itália, fora da União Europeia, ele também já financiou o projeto São Peru, que eu tenho no São Paulo, na Colômbia, no Brasil. Qual que é a diferença crucial, assim, que você sentiu de um para o outro? E o que te fez escolher estar no ICTP? Não vai dizer que é só o valor do euro, porque isso aí não vai... Mas... Algo assim, o que te fez decidir estar no ICTP em vez de estar no Rio no Brasil? Olha, assim... É... A resposta curta é que foi uma decisão mais de caráter mesmo pessoal e familiar. Certo? Agora eu vou elaborar um pouquinho na resposta. Elaborando um pouquinho na resposta, é... Eu me casei antes de ir para o doutorado. Então, quando eu fui para o doutorado, nós fomos eu e minha esposa. Eu fui fazer o doutorado lá em Osso. Eu fui fazer mestrado. Nós tivemos essa experiência que foi maravilhosa de morar cinco anos nos Estados Unidos. depois voltamos ao Rio. Tivemos essa experiência maravilhosa de morar ali no Rio. Moramos oito anos. E aí foi quando a gente teve... Nós tivemos filhos em 2016. Nosso primeiro filho nasceu. Em 2018, nossa segunda filha nasceu. E aí surgiu essa oportunidade de... Primeiro, eu tinha uma bolsa de associado no ICTP, certo? Que era um esquema que me permitiu por passar um mês ou dois no ICTP. Então, eu tinha vindo em 2016, tinha vindo em 2017, passar dois meses. E aí houve a oportunidade de vir para cá de forma, digamos, permanente. E naquele momento do tempo, em 2018, quando a gente botou tudo na balança, né? Digamos assim, a gente resolveu experimentar. Resolveu experimentar. Não sabia se ia gostar, não sabia se ia ficar, mas resolvemos experimentar no seguinte sentido, porque era uma experiência legal, né? De novo, a gente tinha morado na América do Norte, tinha morado, obviamente, o resto da vida no Brasil. Era uma experiência de vir morar algum tempo aqui na Europa. O meu trabalho no IMPA, eu amo o IMPA, amo a missão do IMPA e o modus operandi do IMPA e tudo. O IMPA, para mim, é um lugar fenomenal. Realmente, um modelo a ser seguido na América Latina. Impressionante mesmo. E eu me dava super bem, eu me encontrava ali, assim, casava bastante com a minha filosofia do que eu imagino em termos de treinamento de alunos, em termos de ensino, pesquisa, então eu me encontrava super bem ali. Então, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade que, assim, do ponto de vista pessoal, é uma cidade que sempre foi muito grande para mim, assim, nós éramos de Fortaleza, já não era a cidade, a gente não tinha família. Depois que tivemos filhos, a cidade ficou, digamos assim, um pouco grande, assim, para nós, a gente tinha vontade de experimentar morar num lugar um pouco menor. Então, no final das contas, a gente acabou resolvendo experimentar a opção de vir para cá, a gente se mudou para Trieste, que é uma cidade que tem 200 mil habitantes, com dois filhos pequenos, era bem mais simples a vida aqui. O ICDP, depois a gente pode conversar um pouquinho mais o perfil do Instituto, tem um perfil parecido com o do IMPA em alguns pontos, em alguns outros pontos não. Então, o ICDP, parte da missão do Instituto, o ICDP foi fundado pelo físico Abdul Salam, com essa missão realmente de ser um ponto de encontro, um referencial para toda a comunidade científica que trabalha principalmente nos países em desenvolvimento. Então, eu tenho uma missão diplomática ainda. Parte do meu tempo, a missão do Instituto é desenvolver pesquisa de ponto nessas áreas de matemática e física e também ajudar no desenvolvimento da carreira e da pesquisa em matemática e física dos países de desenvolvimento. Isso é parte da sua posição, é isso? Quando você é contratado lá de algum jeito? É parte da minha posição, é parte da posição de todo mundo aqui, é parte da missão do Instituto. Que legal. A missão do Instituto tem essas duas facetas. Parte da minha missão é realmente continuar fazendo pesquisas de alto nível e parte da minha missão é dedicar parte do meu tempo aos diversos programas que o Instituto tem para desenvolver a ciência e a pesquisa em excelência nos países de desenvolvimento. Que legal. o ICTP tem diversos programas para ajudar os cientistas que vêm de todos os países de desenvolvimento para cá desde do nível de mestrado até pesquisador sim. Uns sete ou oito programas que você pode estar vindo para cá além de várias conferências que pode estar vindo para cá então parte do meu tempo é interagindo com esses diversos visitantes que vêm para cá e tentando fazer ser um mentor de alguns deles o Brasil matematicamente é muito desenvolvido o Brasil matematicamente do Brasil o Brasil é um país top e o INPA tem um papel fundamental nisso falando em INPA o INPA tem um papel fundamental nisso quando eu digo existem países que quando eu falo como eu tenho visitantes aqui que vêm de outros países sei lá na Oriente Médio África Sudeste Asiático que o nível matemático não é de longe não é próximo do nível de matemáticos que vêm do Brasil então tem que passar faz parte do meu trabalho também tentar dar um auxílio guiar esses colegas e ajudar da melhor forma que eu posso E aí no ICTP deixa eu ver se eu consigo entender um pouco melhor o que é um instituto aqui no INPA desde 2005 ou 2006 ele passou a ser administrado por uma organização social então os funcionários do INPA desde então eles são funcionários dessa organização social tanto professor como técnico ele não é funcionário direto do governo mas ele forma indireta o ICTP funciona igual como é que é que funcionou você é um é um cargo do governo italiano não o ICTP ele faz parte do sistema das Nações Unidas eu sou funcionário das Nações Unidas todo mundo que trabalha aqui no ICTP é funcionário da o ICTP faz parte do sistema da Unesco e a Unesco é parte das Nações Unidas Unesco é a Unesco é a Unesco é a Unesco Scientific and Cultural Organization ok então nós somos funcionários aqui teoricamente somos funcionários da Unesco então você tem um status de diplomata então também eu tenho um passaporte azul claro que eu posso usar entra em qualquer lugar não é bom assim na verdade o pessoal pensa que entra em qualquer lugar mas é simplesmente um outro passaporte que é igual ao seu mas se você precisar de visto para um local você tem que pegar o visto do mesmo jeito é só um documento que funciona igual ao seu passaporte se você precisar aí a maior parte do funding do instituto ele vem na verdade do governo italiano um decreto constitucional do governo italiano que existe em certa parte os fundos do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Ciência que vem para o instituto todo ano parte do funding vem então o CTP é governado por três entidades um é o governo italiano outro é a Unesco e a outra é a Agência de Energia Atômica que fica em Viena então essas três organizações aqui são isso que eu queria perguntar assim você falou de energia atômica o nome do CTP significa Centro de Física Teórica né Centro de Física originalmente era um instituto de Física só e depois você sabe essa parte histórica hoje em dia o CTP ele começou com Física Teórica a maior parte do instituto é Física Teórica o CTP ele tem cinco nós somos aqui por volta de quarenta professores o CTP tem cinco sessões se você quiser cinco departamentos quatro dessas sessões são em Física e uma em Matemática olha só então assim Matemática é 20% digamos do instituto a sessão de Matemática particularmente foi fundada em 1986 o Instituto foi fundado em 64 ah tá bom bem depois um pouco depois mas a sessão de Matemática é assim todas as sessões tem mais ou menos o mesmo status aqui dentro todas tem entre sete e oito professores entre sete a nove professores e fundador é um físico acho que paquistanês não é um dos fundadores né o fundador é o Abdul Salam físico paquistanês que foi prêmio Nobel é interessante então e aí como funciona tem o ensino como funciona a parte de ensino tem algum programa eu sou a médica perguntar tá bom então falar pra vocês aqui um pouquinho o CTP como eu falei pra vocês tem diversos programas que servem pra ajudar pra auxiliar pra caminhar lado a lado com a vida de um cientista dos cientistas com foco especial nos cientistas de países em desenvolvimento então o primeiro programa que a gente tem aqui o programa de entrada se chama programa de diploma que é um programa de um ano é um programa que eu vou ensinar que é um programa que a gente ensina então é um ano de um programa de nível de mestrado certo isso é pra dez alunos que vem todo ano dez alunos vem pra cá na nossa sessão de matemática eu tô falando tá vem dez alunos em cada sessão a nossa sessão de matemática vem dez alunos por ano pra fazer esse programa de um ano que é um programa de nivelamento que é um programa pra alunos que são bons muito bons excelentes nos seus países mas que o país às vezes não tem as condições adequadas e tem um sistema educacional nível de graduação que é muito aquém então esse aluno vem depois da graduação do país dele pra cá passa um ano a gente faz um programa de nível de mestrado aqui e depois desse um ano a ideia é que o aluno fica em posição de aplicar pra um um mestrado um doutorado num lugar legal de forma competitiva né muitos deles ficam pra mestrado doutorado aqui na Europa ou América do Norte alguns vão inclusive aí pro Brasil a gente tem alunos que vão do diploma pra programas aí na PUC na Unicamp na USP então assim mas são dez esse é um programa pra dez alunos por ano é o primeiro programa no CTP dez alunos de países em desenvolvimento matematicamente falando aqui nesse programa países como Brasil China Índia não nem pode tá nós estamos principalmente assim na África Oriente Médio Sudeste Asiático que vem é e aí esse é o primeiro programa nível de mestrado isso aqui é o que a gente ensina então todo ano eu ensino nesse programa de diploma eu ensino geralmente um ou dois cursos por ano geralmente eu faço a parte de análise análise real análise funcional análise complexa é temos um programa o próximo programa é de doutorado de sanduíche então temos o programa de diploma depois o CTP tem um programa de doutorado de sanduíche pra alunos que estão fazendo doutorado em alguma instituição no país em um país em desenvolvimento podem ganhar bolsa de doutorado de sanduíche pra vir passar três meses por ano digamos no CTP por três anos e ter um co-orientador aqui no CTP o CTP tem um programa de doutorado também em conjunto com a CISA em Trieste aqui tem três instituições matemáticas tem o CTP tem a Universidade de Trieste e tem a CISA que é como se fosse o IMPA aqui da Itália é a Escola de Estudos Avançados que tem um programa de doutorado então aqui nós temos um programa de parceria e podemos ser orientador dos alunos que fazem formalmente o doutorado na CISA são os programas pra alunos né aí depois o CTP tem um programa de pós-docs nós temos por volta de dez pós-docs na sessão de matemática todo ano abrimos a chamada de pós-docs todo ano selecionamos dois ou três ou quatro composições de três anos depois de pós-docs todo ano também tem uma chamada pra cá chamada de visitantes você quiser vir visitar o CTP uma visita de um mês digamos tudo pago passagem hospedagem a gente seleciona todo ano entre 15 e 20 pessoas abrem uma chamada as pessoas aplicam entre 15 e 20 cientistas vêm pra cá passar um mês tem um programa chamado associados que talvez seja o meu programa favorito aqui do instituto que é uma bolsa você todo ano tem a chamada as pessoas aplicam é uma bolsa de cinco anos onde você essencialmente tem direito a vir passar um ou dois meses no instituto todo ano que é o que você tinha né que era o que você teve que eu tinha então antes de vir trabalhar aqui eu tinha essa bolsa e vinha e assim pra quem pra quem trabalha às vezes na universidade que tem muitas funções de teaching funções administrativas e tudo essa oportunidade do cara vir passar um mês aqui poxa dá um o pessoal gosta bastante pode trabalhar tranquilo e tal quando eu vinha assim no IMPA eu não tinha nem assim muito atividade de ensino acho que às vezes o pessoal na universidade tem até mais sabe mas assim no IMPA eu tinha muitos alunos e ensino comecei a me envolver em algumas atividades administrativas e tudo e quando eu vim pra cá eu achava legal que tinha essa oportunidade de passar um mês assim tranquilo assim sem as coisas do dia a dia que você tem e concentrar na sua pesquisa e esse programa de associados ele tem três níveis assim tem o nível júnior regular e sênior que só depende da idade do pesquisador o júnior eu acho que é até 35 anos regular de 35 a 45 e depois de 45 anos é 100 então além de tudo isso que eu falei o CTP funcionou também como um centro de conferências o CTP tem dois hotéis do lado o campus do CTP tem essencialmente duas guest houses dois hotéis aqui e a gente organiza conferências essencialmente 60 por volta de 60 conferências por ano não só em matemática 60 no instituto todo matemática é umas 10 ou 12 então aqui as conferências que a gente organiza podem ser no próprio ICTP ou em um país em um dos países em desenvolvimento então às vezes a gente já organizei por exemplo a conferência no ano passado em Cabo Frio né toda vez que você quiser organizar uma conferência pode ser uma das conferências que a gente organiza aqui com o nome do ICTP né e vai ano passado eu organizei uma conferência ICTP com o IMPA né então aí vai no nome da conferência Agra ICTP IMPA School blá 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 o ICTP entra com um certo funding um certo corte financeiro mas se você tiver a sua conferência não cara eu não quero que a minha conferência seja do ICTP eu que estou organizando aqui e tal você sempre pode pedir também um auxílio financeiro para o ICTP ele auxilia conferências no mundo inteiro nos países em desenvolvimento o auxílio obviamente é um pouco menor mas também quando você ou qualquer pessoa do Brasil e de outros países da América Latina que estiveram organizando um evento sempre podem pedir um auxílio do ICTP uma chamada para isso é competitivo né mas às vezes dá certo aquela agência SIMPA francesa né que também promove matemática no país de desenvolvimento também acho que financia algumas escolas em conjunto com o ICTP né as escolas do SIMPA às vezes a gente financia algumas escolas juntos e tem um outro programa que eu ainda foi até bom você falar do SIMPA que eu me lembrei que a gente tem uns programas também de pesquisa Research in Pairs né ah também tem que legal tem o Research in Pairs junto com o SIMPA ah junto com o SIMPA tá bom faz uma falhação todo ano de 10 a 12 projetos para Research in Pairs você pode vir você tem que vir aqui trabalhar com parceiro europeu por até 3 meses é e são grants legais assim de até 10 mil euros e o ICTP tem uma só na Itália que é que se chama Collaborative Grants você pode fazer pesquisa ou com um parceiro ou com mais de um parceiro mas isso aqui só na Itália parceiros italianos não tem essas duas que a gente faz toda vez que tem essas chamadas de oportunidades no ICTP eu sempre tento divulgar lá no nosso fórum PPG aí de vez em quando vocês vão ver mensagens minhas inclusive tinha uma chamada aberta para esse Research in Pairs eu lembro que teve uma que você mandou desse associado programa de associados uns meses atrás no ano passado é todo ano que abre isso todo ano a gente tem muitos brasileiros que são associados aqui como eu te falei as aplicações que vem do Brasil são em geral muito mais qualificadas do que de outros lugares do mundo eu acho que o Brasil em termos de matemática é um país de ponto mas vocês tem cotas assim de regiões ou não? porque eu sei que algumas agências dessas tem é isso que eu ia te falar se a gente tem 10 bolsas para dar por ano para esses associados não pode ir as 10 para o Brasil então a gente como parte do sistema da Unesco e tudo tem que respeitar assim como se faz em outros lugares todo o balanço geográfico o balanço de gênero o balanço de senioridade e o balanço de área de pesquisa então tudo isso aí a gente tem que levar em consideração e acaba todo ano desses associados se a gente tem 10 bolsas acaba indo um ou duas para o Brasil mas não pode em geral não vai mais do que isso né porque senão a gente leva um puxão de orelha e dura quanto tempo mesmo essa 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 fellowship de associados? dura 5 anos 5 ou 6 anos ah que legal ah então é um negócio bem legal todo ano também tem uma de visitantes aqui no CTP se você quiser ficar para fazer só uma visita uma visita de um mês também pode e também pode aplicar para vir só para conferência né se tiver uma conferência na sua área se tiver interessado em vir você pode aplicar para vir só para conferência então tem várias oportunidades que eu acho que podem ser interessantes e isso aí eu acho bem legal no instituto assim que funciona exatamente com esse foco não é que todo mundo que vem aqui tenha que vir dos países do sul global não a gente tem visitantes normalmente tem visitantes que vem da Europa Estados Unidos também tá mas só que essas pessoas vêm com um fone de outra fonte assim às vezes a maior parte do fone do instituto é para financiar esses programas se eu quiser um visitante que venha da França ou da Noruega ou dos Estados Unidos eu uso um outro tipo um outro nossa bem legal perguntar mais alguma coisa Thiago sobre isso sim sim então só para ficar claro para mim você trabalha dando aula por exemplo você falou que dá aula anualmente regularmente é um ou dois cursos como é que a sua carga horária de trabalho dentro da sala de aula não é muito você considera pouco poderia ser menos não eu considero tranquilo relativamente tranquilo eu dou eu dou eu tenho uma obrigação de dar um curso por ano em geral eu dou dois porque eu me voluntaria para dar um curso na CISSA por exemplo nesse próximo semestre eu vou dar um curso na CISSA que é uma coisa que eu faço de maneira voluntária então em geral eu dou dois cursos por ano porque eu gosto de ensinar eu gosto de estar em contato com os alunos e tudo mas eu diria que o teaching talvez seja 20, 25% do meu tempo aqui eu posso fazer 20, 25% de ensino posso fazer 50% do tempo de pesquisa e outros 25% do tempo com atividades administrativas e outras coisas que legal bom quer dizer você concilia bem não sei se é muito ou não não sei qual a intensidade de um curso se você às vezes tem que fazer várias vezes por semana porque aqui não é tanto é um curso bom mas às vezes é curto poucas horas por semana você vai perguntar mais alguma coisa? chegou uma pergunta agora relacionada com isso eu acho que conclui aqui rapidamente o Denis está perguntando se para você lecionar é uma forma de xar orientanos ou não tem relação acontece que você acha alunos via cursos ou não eu acho que essa pergunta é muito interessante para mim em particular eu eu acho que sim eu acho que sim não é que não é que eu vá dar um curso porque eu preciso ter alunos ter alunos não é exatamente o objetivo mas quando eu dou um curso especialmente algum curso de pós-graduação eu tento fazer de certa forma que caso eu vá orientar algum daqueles alunos ali na plateia que aquele curso seja uma experiência válida para ele e para mim matematicamente falando e também do ponto de vista do estilo certo? o que eu quero dizer com isso? a gente pode depois até conversar mais sobre isso com alunos com orientação mas uma das coisas que eu acho importante para você ter uma boa relação com o seu orientador é que o orientador conheça o aluno mas que também um aluno conheça o orientador então quando eu dou curso principalmente quando eu dava esses cursos no IMPA porque uma das coisas que eu adorava no IMPA era exatamente isso você podia dar um curso e você podia ir o mais duro que você conseguisse e o pessoal ia responder assim porque então assim quando eu gosto de dar curso em geral é um modelo de curso que eu com o qual eu fui educado e que eu sei que funciona eu não estou dizendo que é a única maneira que funciona mas eu fui educado no modelo americano modelo americano é esse modelo onde você tem curso você tem prova a prova é de 50 minutos não é uma prova de 7 horas a prova é de 50 minutos a prova é de 1 hora e meia tem nota tem homework toda semana então aquele negócio que o cara tem que suar a camisa assim quando eu dou curso eu gostei desse modelo porque eu aprendi bastante com isso funcionou bastante pra mim né e quando eu dou curso eu dou nesse estilo assim né realmente tem homework toda semana tem prova tem tem que estudar assim aquele negócio que quando o aluno tá tirando a cabeça da água eu vou lá e afogo o cara de novo maravilha de novo por que que eu gosto de fazer isso assim não é porque assim dizendo esse é o método que eu fui educado que funcionou pra mim então é um caminho que eu sei que funciona uma das coisas que eu gosto de ver nos alunos é é que o cara seja acima de tudo de uma pessoa esforçada e trabalhadora eu pego trabalho acima da inteligência o tempo todo obviamente eu quero que meus alunos sejam inteligentes mas se eu tiver que escolher uma característica pra botar cara isso não pode faltar no meu aluno é o potencial de trabalho grande assim trabalhar sério trabalhar ali direitinho oito horas por dia pelo menos e tal né então assim quando eu dou curso eu tento passar um pouquinho e diz cara vocês vão ter que trabalhar bastante fazer isso daqui direitinho e aí quando chega no final do curso os alunos me conhecem e diz cara poxa eu achei esse curso como não legal mas eu não é muito meu estilo eu vou procurar uma outra praia eu faço esses que sobrevivem até o final dos seus cursos né eu acho que todo mundo no final do meu curso vai ter aprendido alguma coisa mas assim você usou a palavra sobreviver faz sentido aqueles que sobrevivem no final e gostaram digamos assim são exatamente esses que porra cara gostei do teu estilo gostei do teu material quero ser teu aluno é isso aí que tem acontecido ao longo da vida comigo e os alunos que eu tenho tido como passaram por esse tipo de treinamento responderam bem e gostaram quando eles vêm trabalhar comigo eles não tem nenhuma surpresa tá entendendo eu tive outros alunos que foram muito bons alunos em outras áreas o cara fez curso comigo por algum motivo talvez ele não queria fazer aquilo aquele assunto talvez ele não encaixou bem com o meu estilo foi procurar uma outra direção e foi muito bem sucedido eu não tô dizendo pra você que esse caminho é o único eu digo até pros alunos cara não tô dizendo que esse meu caminho é o único mas é um caminho que eu sei que funciona ah professor eu gosto mais do estilo europeu aqui que não tem curso que o cara estuda quando quer só tem seminários eu não fui educado assim pode até funcionar mas aí eu não tenho como garantir esse daqui eu tenho como garantir isso aqui direitinho vai funcionar mas a sua experiência na Europa com essa comparação o que você tá achando que esse estilo europeu ele é um estilo é um estilo mais clássico no sentido que você põe um pouco mais assim cultura de uma forma um pouco mais geral e é um pouco menos de suor e mais leitura por assim dizer o que você comparando o que você consegue tirar de conclusão com esse pouco tempo aqui quando eu dou os cursos eu dou no meu estilo eu sei que aqui no CTP é diferente mas assim porque o CTP é um instituto a gente não segue o modelo da universidade italiana mas quando eu dou curso na CISA que é o sistema italiano aqui na CISA é assim o professor dá o curso inteiro 25 aulas o aluno não tem que ir se vai quer ir se não quer ir não vai no final do curso não tem homework não tem nada no final do curso o aluno tem que marcar o exame com o professor o professor eu quero fazer meu exame no dia 27 de setembro aí o professor beleza geralmente o exame é o aluno dar um seminário e aí o cara passa o curso aqui é assim o curso de doutorado quando eu vou dar o curso aqui eu vou dizer cara eu sei que vocês fazem assim na maioria das vezes mas eu não vou fazer assim o meu curso vai ter lista toda semana vai ter prova no final não vai ter esse negócio de seminário não todo mundo vai fazer a prova escrita que no final do curso está adotado mas é assim eu sou um cara legal eu não vou reprovar ninguém eu digo pra todos os alunos no começo cara todo mundo aqui já passou eu não vou reprovar ninguém se você não quiser fazer nada você já passou nota pra mim não importa eu acho que nota em curso de doutorado já é uma coisa que tem que ficar pra trás assim não importa mais o cara tem que estar até alguém que enfim mas eu digo pra eles cara eu vou dar o curso assim se você só quiser passar e ter a nota você já passou pode ficar o resto do tempo na praia se você quiser você já passou agora se você quiser alguma coisa mais de mim eu Emmanuel se você quiser alguma coisa mais minha se você quiser alguma carta de recomendação se você quiser ser meu aluno né aí você vai ter que fazer do jeito que eu estou propondo do outro jeito se você fizer do outro jeito e vier pedir uma carta de recomendação pra mim não vou dar não mas isso não significa que você dá nota igual pra todo mundo eu imagino né não não significa exatamente você é matemático você tira eu não disse isso né todo mundo vai pensar mas não vai tirar a nota igual né no IPA no IPA que tinha ABC e F eu raramente dava F né F é uma coisa que eu dava com bastante raridade mas aí eu distribuía em ABC mas o C era essencialmente se o cara fizesse o mínimo de esforço ali Epsilon no curso nada C C menos sei lá passava mas aí pra tirar B pra tirar A eu premiava aqueles caras que eles passavam agora você esteja falando isso eu ouvi uma não sei se você perguntou alguma coisa mas seguindo eu ia só incluir um comentário mas pode falar assim ainda sobre esse assunto mas tá tá vamos manter eu lembro que eu assisti um curso não sei se foi pessoalmente eu fiz uma vez mas eu assisti também depois que você gravou eu achei muito interessante o método que você falou lá de avaliação que em geral não quero alfinetar ninguém mas os professores são meio preguiçosos eles gostam de fazer avaliação muito no tradicional porque é mais cômodo e eu lembro que você comentou um estilo de avaliação que você dá pra nas listas de exercício que vem do tempo que você ensinava os garotos que você falava olha você vai dizer se você sabe fazer o exercício e eu vou corrigir porque ele disse que você disse que sabe e aí a nota era em cima disso eu queria que você comentasse um pouco disso porque eu achei formidável eu achei formidável que você tendo esse estilo um pouco mais austero um pouco mais tradicional ainda você teve a preocupação de bolar esse tipo de coisa é bastante lisonjento pra gente eu ia comentar exatamente isso o comentário que chegou é que era exatamente importante sobre isso só que em relação a provas então se puder cara eu fico feliz que você trouxe esse ponto aí porque eu refleti uma boa parte do tempo pra poder as coisas convergirem pra o método de ensino digamos que eu tô atuando no momento não quer dizer que eu vou fazer isso o resto da minha vida obviamente isso é uma coisa dinâmica a nossa vida e as nossas predileções são um produto das nossas experiências também mas assim o pessoal conseguiu até captar um desses vídeos aí de curso de matemática que é um curso que eu dei de EDP no primeiro curso que eu dei que tiraram um certo trecho assim que eu acho interessante que é uma história mais ou menos que é uma história real que aconteceu comigo quando eu dava aula na escola então eu comecei a dar aula e se eu tinha 18, 19 anos eu comecei a dar aula num colégio em Fortaleza pra Olimpíada de Matemática no começo do ano a gente fazia uma propaganda legal explicava o que era Olimpíada de Matemática e tudo que era uma aula extracurricular então mas assim no começo do ano vinha muita gente os alunos assim vinham de modo curioso pra saber o que é que ia rolar eu tinha uma sala com 50 alunos mais ou menos e os alunos assim nós estamos falando aqui da quinta série hoje é a sexta série são alunos de 11 anos não sei se vocês já tiveram a experiência na vida de vocês de dar aula pra 50 alunos de 11 anos é um negócio difícil é um negócio difícil então eu comecei a dar aula pra eles da Olimpíada de Matemática aí o que é que você o que é que você nota o que é que você nota e aí eu sempre levava assim pra aula um chocolate uma caixa de chocolate pra dar de brinde pra galera assim né e aí eu passava aqueles probleminhas mais básicos assim da Olimpíada de Matemática sei lá encontre todas as soluções de uma certa equação de Alfantino negócio básico aí eu dava aqui rapaz um chocolate pra quem souber fazer esse problema aí todo mundo levantava a mão quem quer fazer no quadro eu perguntava vale um chocolate aí todo mundo levantava o braço eu quero eu quero eu sei eu sei quem sabe fazer o problema eu sei eu sei eu sei eu chamava um aluno faz aí a tua solução aí o aluno disse professor a solução da equação de Alfantino é M igual a 1 N igual a 1 o cara encontrava uma solução aí eu dizia pro cara cara perguntei pra tu encontrar todas as soluções tu me deu uma tu entende a diferença aí o cara não professor tá certa a minha solução eu disse vai se sentar lá aí a figura continuou assim durante vários problemas eu passava aquele problema sei lá o cara pega um cavalo no tabuleiro de xadrez dá pra o cara passar uma vez em cada casa e cobrir tudo tudinho né de novo um chocolate pra quem sabe fazer esse problema aí quem sabe fazer todo mundo levantava a mão eu quero eu quero ir vem um aí mostra aí tua solução pra turma aí o cara começava com um cavalo aqui professor eu tentei isso 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 e não deu certo cheguei num lugar que eu já tinha andado portanto não dava eu disse cara tu entendeu o que foi que a pergunta fez então assim depois de várias vezes fazendo isso eu botei uma outra questão fiz a mesma coisa ofereço um chocolate pra quem vem no quadro fazer quem sabe fazer todo mundo levantou a mão exceto um garotinho que sentava na primeira fila um lourinho ele não levantou a mão aí eu olhei pra ele e falei assim cara tu não sabe fazer esse problema não e ele olhou pra mim assim nos meus olhos e disse professor não sei não aí eu disse assim pessoal para aí todo mundo vocês estão para esse cara aqui ele tá aprendendo matemática vocês ainda vão aprender mas esse cara aqui tá aprendendo e era exatamente isso aí o ponto onde eu queria chegar assim porque aí eu brinco né assim com a história assim porque eu acho que o cara aprender matemática tem três estágios o primeiro estágio é quando o cara não sabe e acha que sabe o segundo estágio é quando o cara não sabe mas ele sabe que não sabe o terceiro estágio é quando o cara sabe sabe fazer a coisa tá entendendo então esse pulo aí do primeiro estágio pro segundo é muito importante é muito importante uma das frases mais bonitas que eu acho que um pesquisador pode dizer que uma pessoa que trabalha em matemática pode dizer um cientista ou um aluno uma das frases mais bonitas é eu não sei mas o cara perguntou uma coisa rapaz eu não sei se um aluno me perguntar uma coisa eu digo rapaz eu não sei se eu não souber eu não sei eu vou pesquisar o que você tá me perguntando na semana que vem você me pergunta de novo que eu posso ter uma resposta mas se vocês pararam pra pensar por aí tem muita gente que tem dificuldade de dizer que não sabe as coisas o cara vai achar que as pessoas vão pensar menos dele eu acho que até a Olimpíada ajuda a gente a passar pra esse estágio mais rápido do que as pessoas normais a gente a gente a gente se deparar com a nossa ignorância ainda quando a gente é aluno sabe tudo na escola mas deve fazer a Olimpíada apanha ou pelo menos sofre bastante exato mas cara mas tem muita assim voltando a história dos estágios quando o cara quando esse garotinho disse que não sabe fazer o problema ele tá mostrando uma maturidade matemática mostrando o desenvolvimento ali no seguinte sentido o cara não sabe fazer mas o cara deve ter tentado várias soluções e o cara chegou à conclusão sozinho de que o cara tentou ter isso e não funcionou por causa disso 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 isso não tá certo ainda o cara tentou de novo outro caminho não tá certo ainda então o cara é capaz de reconhecer sozinho o que é que não tá certo mas aquele cara se alguém mostrar pra ele uma solução certa se alguém mostrar pra ele uma solução o cara consegue ler o cara consegue discernir o certo do errado não, isso aqui tá certo ou isso aqui tá errado por causa disso então o cara já tá avante nesse sentido, né e depois obviamente a pessoa vai aprender coincidência ou não nessa turminha que eu tive em 1999 que começou com 50 alunos as turmas de Olimpíada de Matemática vão baixando, baixando, baixando no final só pra só um, dois ou três esse moleque foi o único que sobreviveu foi o melhor e viajou pra Olimpíada Rio Platense lá na Argentina tirou medalha e tudo nossa essa história é verídica então por que que eu faço isso agora quando eu vou fazer voltando a história do Tiago sobre os rumores lista de exercício eu sei que no mundo ideal quando você passa uma lista de exercício sei lá com 10 problemas você tem uma turma e o aluno faz os 10 problemas seria legal se você o professor ou o monitor pudesse corrigir os 10 problemas e dar o feedback pro cara e tal mas assim no mundo real às vezes a gente esbarra com com o problema do tempo assim quem vai corrigir se for o professor ou o monitor não tem tempo pra corrigir 10 problemas por semana de 100 alunos então às vezes aqui no CTP ou no Ipo quando eu tinha eu tinha monitores às vezes e eu passava o homework pra eles corrigirem mas eu dizia assim cara mas tu não vai ter que corrigir tudo não aí eu fazia o seguinte até pra ver se a pessoa também era tinha consciência do que é que ele tava fazendo certo e do que é que ele tava fazendo errado eu tive um professor na minha graduação na UFC que o cara era um excelente professor mas o cara tinha esse método de corrigir lista de homework o cara passava um homework por semana com 10 problemas e o cara dizia já a priori pessoal eu vou sortear dois problemas e eu vou corrigir só dois eu vou sortear dois problemas dos 10 que eu passei aí todo mundo fazia o homework entregava pro cara quando o cara recebeu o homework todo mundo ele ia lá botava os papéis no pote sorteava dois problemas problema 1 e problema 7 aí ele ia corrigir aqueles dois problemas se você tivesse entregado os outros 8 e não os 2 que ele sorteou você tirava 0 no homework se você tivesse entregado os outros 9 e 1 que ele sorteou você tirava 5 se tivesse certo então assim eu já tive essa experiência com esse cara e uma vez realmente eu entreguei 9 problemas menos um que ele sorteou e eu tirei 5 no homework do cara aí eu achava assim isso aí é meio injusto eu fiquei meio triste com isso daí eu disse cara eu não vou fazer isso vou fazer uma coisa um pouco diferente quando eu digo pros meus alunos agora eu faço o seguinte esquema que vocês depois vão reconhecer como alguma coisa que vocês já viram bastante na vida vocês vão reconhecer que isso aqui eu não tô reinventando a roda não eu passo um homework pro cara de 10 alunos de 10 problemas e eu digo pra turma a priori cara vocês vão me entregar 10 problemas mas eu quero que vocês me entreguem uma folha de rosto na primeira página vocês vão dizer os problemas que você fez e os problemas que você não fez você vai marcar problema 1 fiz problema 2 sim fiz problema 3 fiz problema 4 não problema 5 fiz você vai dizer os problemas que você fez sim ou problema que você fez não digamos que você disse 7 7 problemas você resolveu 7 dos 10 a sua maior nota é 7 naquele homework se você disse que você tá entregando 7 problemas a sua maior nota é 7 eu vou corrigir 2 problemas só já digo pra eles a priori eu vou corrigir só 2 problemas mas eu vou corrigir 2 problemas dos que você disse que fez então se você disse que fez o problema 1 a 7 e não fez o 8, 9, 10 eu vou corrigir 2 dos problemas que você disse que fez 2 eu não vou sortear não vai ser a minha escolha pra medir o seu grau de confiabilidade vamos dizer que eu escolhi 2 problemas que você fez um tava certo e um tava errado eu vou extrapolar e vou dizer que tudo que você faz na vida 50% tá certo 50% tá errado então se eu corrigir 2 um tava certo um tava errado qual é a sua nota? sua nota máxima é 7 você tem 50% de confiabilidade a sua execução do negócio foi 50% sua nota final vai ser 3,5 pronto esse é o método a sua nota máxima é o número de problemas que você disse que fez eu vou corrigir 2 e vou dar uma nota sei lá 80% 70% aí você multiplica pelo número de problemas que você fez essa nota talvez esse método não sei talvez incentiva pra você escrever qualquer coisa em algum dos outros problemas pra aumentar o número ele não sabe qual vai corrigir ele não sabe qual vai corrigir é verdade que não é aleatório não é aleatório é verdade é verdade é verdade já sei a diferença se aparecer um maluco botando sim pra um problema que eu sei que é difícil eu digo pra eles se aparecer um sim pra um problema que eu sei que é difícil pode ter certeza que eu vou corrigir aquilo então o cara antes de entregar rapaz será que eu faço isso aqui mesmo o cara tem que voltar lá pra aquela historinha do lourinho sentado na primeira fila poxa será que eu sei fazer isso aqui ou será que é melhor dizer que eu não sei fazer isso aqui ainda né esse método aí de você dar nota pra alguma coisa se vocês pararem pra pensar os esportes olímpicos eles usam isso daí os saltos ornamentais a ginástica os saltos da ginástica artística tudo é assim quando a pessoa vai fazer um salto ornamental o cara diz pro jurado a priori o que é que ele vai fazer olha eu vou fazer meu salto assim vai ter três piruetas um giro e tudo e os juízes eles tem um valor pra cada salto que tem esse salto é mais difícil ele vale mais esse salto aqui vale tanto esse salto aqui vale tanto então cada salto já tem uma nota de partida quanto aquele salto vale aí quando o cara salta os juízes vão lá marcar a execução do cara a execução do cara eles dão aquela nota sete e meio oito e meio aquilo ali é a execução do cara e a nota final do cara é simplesmente a nota de execução vezes o valor total do salto que ele se propôs a fazer então assim é exatamente o mesmo modelo e eu acho que eu tenho tido uma boa experiência com isso porque ensina os alunos a refletirem um pouquinho sobre se a tua solução tá certa se não tá eu deixo eles fazerem em grupo pode fazer em grupo pode conversar com os amigos não tem problema nenhum isso aí é interessante que o cara não vai entregar os dez exercícios se ele não tiver certeza que ele vai ter os dez exercícios porque ele pode ter ao mesmo tempo que ter uma nota dez ele pode ter uma nota zero porque você pode correr dois dos mais difíceis e ele acertou os outros oito e só errou esses dois e aí é verdade quando eu digo o método eu faço um certo drama obviamente eu não sou eu dou uma força pro cara mas eu faço um drama só pro cara eu tenho que pensar isso aqui e tal mas isso aí é bem legal eu acho que ajuda o professor ajuda os alunos e ajuda também quem tá corrigindo ajuda o monitor que tem que corrigir só dois nessa etapa que você falou Lucas desculpa eu vou só eu vou colocar uma pergunta ainda de avaliação então é que ele falou em três etapas de aprendizado uma que você não sabe não sabe que não sabe uma que você aprende que não sabe e a terceira quando você sabe entre o dois e o três eu acho que tem uma etapa que é interessante também não sei se você concorda eu vou colocar aí você me fala se concorda que é aquele momento em que você entende porque você não tá entendendo uma determinada coisa você consegue ver onde tá a sua falha essa falha exige uma maturidade que puxa eu não entendo porque eu não sei muito bem trabalhar aquele conceito aquela coisa é onde eu tô falhando na demonstração no livro que eu tô lendo é aquele conceito que eu tenho que melhorar e se você só consegue fazer isso com uma maturidade matemática demora muito tempo pra obter não sei se você concorda concordo não essa é uma versão simplificada isso aí também não sou eu que tô inventando até cheguei até por conta própria nessa avaliação mas isso aí tem todo um um estudo da psicologia que estuda esse efeito tem um nome agora me falta a cabeça Dunning alguma coisa Kruger Dunning Kruger alguma coisa assim que você tem um grato da expertise da pessoa versus o que ela acha que ela sabe assim mas é como você falou tem alguns momentos ali no meio que você pode transformar esses três estágios em quatro ou em cinco se você quiser tem um estágio também no final onde você já faz as coisas no automático você sabe inconscientemente você sabe é como você dirigir um carro dirigir um carro é uma coisa que no começo você tem que aprender mas no final você já sabe de forma inconsciente é verdade mas é eu concordo contigo tem aquele momento onde você faz um clique assim e começa a aprender as coisas mas eu estou botando aqui na minha na minha formulação da teoria botando isso aí no estágio dois digamos assim você não sabe ainda sabe que não sabe mas você está migrando aí do dois para o três como você falou interessante isso a gente vai aprendendo uma certa maturidade quem pensa que não o matemático ele é um estudante a vida inteira e a vida inteira ele encontra dificuldades para entender as coisas é um artigo que vai ser mais envolvido alguma outra coisa e isso é muito interessante ter esses métodos mas aí coloca é verdade com certeza chegou agora inclusive uma outra pergunta vamos me botando uma ainda sobre avaliação a Ana Carolina está perguntando a seguinte coisa o que você acha de prova oral? eu assim ok tranquilo fazia prova oral no INPA os exames de qualificação a gente fazia avaliação em prova oral eu particularmente eu prefiro prova escrita assim como como forma de avaliação com o aluno eu acho que é um momento mais você dá uma prova escrita para um aluno e dá sei lá duas, três, quatro horas para fazer aquele momento que o aluno tem só para ele é só o aluno contra a prova né assim na prova oral entram outros elementos a pessoa fica nervosa o cara que está perguntando pode fazer uma pergunta meio casca de banana ali e assim tem outros fatores psicológicos que eu acho que entram na prova oral que não entram na prova escrita não é a minha preferida não assim também acho que na prova escrita você pode entrar muito mais no detalhe né a prova oral eu acho na verdade mais fácil às vezes às vezes eu via exame de qualificação prova oral o cara perguntava poxa apresenta o teorema tal rambana o cara falava rambana dá uma ideia da prova o cara começava a dar uma ideia da prova prova oral geralmente é menos menos invasiva é mais sentido amplo e tudo e agora uma outra pergunta que é um pouco mais sei lá mais complexa talvez Hugo está perguntando a seguinte coisa existe relação da média como aluno com o nível de pesquisador que essa pessoa vem a ser? existe relação da média como aluno da nota né da nota do aluno com o nível de pesquisador eu imagino que é isso que ele está dizendo cara eu acho assim que eu acho que em princípio tem alguma correlação e eu não saberia precisar qual é não vou dizer que a correlação é um mas também não é zero não assim você não pode pegar um cara que tira nota baixa em toda a graduação e mestrado e aquele cara ali vai provar hipótese de rindo é improvável assim então assim eu acho que existe uma certa correlação com você ser um bom aluno em termos de nota e depois se tornar um bom pesquisador voltando à questão de nota eu acho que tem um momento da sua vida que você deve ligar para a nota um pouquinho que eu acho assim graduação eu acho que nível graduação e mestrado você ainda tem que prestar um pouquinho de atenção na sua nota no curso né porque no final das contas quando você está na graduação e você vai aplicar para um mestrado a primeira coisa que te pedem é o teu histórico escolar então assim se você gosta de um histórico escolar cheio de C's assim não é ideal né assim para alguns lugares que você vai aplicar ideal que você tenha um histórico escolar com notas boas de novo no mestrado também tem um histórico escolar quando você for aplicar para o doutorado é a primeira coisa que vão te pedir agora já no doutorado é o momento que você tem que parar de ligar para a nota e se preocupar mais em aprender mesmo se você não estava preocupado com isso antes é claro que você tem que se preocupar em algum momento mas assim na graduação e mestrado você tem que ter um pouquinho de cuidado com a sua nota pelo menos na média não quer dizer que o cara tem que ir bem em todos os cursos mas pelo menos na média tentar manter uma média legal e tal prestar atenção um pouquinho bem não sei o que vocês acham você acha que tem relação zero assim a nota do cara com o nível eu não acho que tem relação bem positiva tem relação sim claro eu só ainda acho que a gente está precisando atualizar um pouco essa questão da importância que se dá para a prova pelo menos aqui no Brasil não sei como é na Itália mas é uma importância às vezes excessiva que faz com que o aluno comece a acostumar que ele aprende para a prova e aí quando você solta o cara para fazer uma pesquisa ele está meio perdido porque não tem a prova para ser o guia dele muitas vezes o cara vai ter prova tal dia então vai só dar tal coisa ele acostuma isso durante cinco anos ele faz mestrada dessa forma ah não mas assim você tocou num ponto realmente importante isso é uma questão difícil essa migração da mentalidade de aluno para a mentalidade de pesquisador isso aí eu já vi acontecer algumas vezes vários diferentes casos tem gente que se dá bem com curso com lista com prova tem gente que é que a performance estelar se eu te dou uma prova para fazer o cara faz agora passa passa os cursos passa a prova passa o exame de qualificação chega aquele momento e diz cara agora tu passou o teu exame de qualificação tu tem três anos para fazer uma tese todo o teu tempo é teu usa como tu quiser o cara pira agora o que eu faço quando não tem ninguém dizendo o que é que eu tenho que fazer como eu tenho que fazer por isso assim esse negócio do ponto de vista do aluno quando o aluno está fazendo um curso quando o aluno está fazendo lista de exercícios está fazendo prova eu sei que dá trabalho para o aluno que ele tem que estudar mas na verdade essa é a parte fácil da coisa porque alguém está te dizendo o que é que tu tem que fazer alguém está te passando um problema que sabe que tem solução que o cara sabe fazer essa é a parte fácil aproveita enquanto está nessa parte legal eu sei que vai tomar tempo é importante aprender aquilo ali mas vai chegar o momento que o cara tem que fazer essa migração vai chegar o momento que tu vai ter todo o teu tempo livre para tu fazer a tua pesquisa a tua tese e aí o que é que tu faz eu concordo para você que não tem que ser de uma forma brusca e tudo tem que ir introduzindo aos poucos mas depende isso aí depende de muitas coisas Tiago depende da personalidade do aluno depende da personalidade do orientador dos outros professores que ele teve contato depende de várias coisas eu acho que é uma coisa que não é só a importância da prova eu acho que tem um conjunto de outras coisas que podem trabalhar nessa situação aí mas você não acha que por exemplo os nossos cursos de graduação a parte dessa questão da prova são cursos muito enciclopédicos no final você passa muitos cursos muita informação e com pouca qualidade ou você passa essas informações em pouquíssimo tempo você faz um curso sei lá de análise que é um curso que demanda uma certa reflexão que é fundamental em seis meses e não é seis é quatro em geral porque dois é de férias você passa essa situação e isso curso após curso às vezes três quatro cursos de uma única vez não seria melhor você ter um número reduzido de cursos mas com maior tempo com maior qualidade para ter uma fixação maior das coisas do que ter uma enciclopédia e ser pouco consistente em cada área ou você acha que não que eu estou falando bobagem não pode ficar à vontade não mas se você acha que o cara tem que por exemplo se especializar mais cedo na graduação por exemplo se o cara gosta de álgebra quer dizer que ele vai começar a se especializar em álgebra mais cedo ali ou não vai aprender muita coisa de geometria de função não eu falo aqui as áreas as coisas básicas que são fundacionais para matemática que qualquer cara tem que saber eu acho que elas tem que ser melhor exploradas é isso que eu quero dizer e você começa a explorar coisas mais avançadas que às vezes dependendo da hora que a pessoa vai e em defasagem em detrimento dessas outras coisas eu concordo concordo com você mas eu concordo com esse entendimento de que eu acho que matemática se você juntar a graduação e o mestrado em matemática bota ali de 4 a 6 anos você tem que realmente estudar como um todo a matemática aprender algumas áreas fundamentais eu acho que são bonitas toda matemática em nível de mestrado ela é eu acho linda assim um aluno que gosta de matemática no nível de mestrado ele ele provavelmente ele não deve saber a área que ele quer escolher ainda porque é tudo lindo assim é tudo bonito naquele nível ali você vê no nível de mestrado análise complexa um negócio maravilhoso para mim um curso mais bonito mais fantasmagórico um negócio absurdo milagroso né milagre fantasma total mandrake você vê um negócio não tem como você não apreciar análise complexa não tem como você não apreciar a teoria de Galois primeira vez que você vê não tem como você não apreciar umas coisas de combinatória e algoritmos aquela P versus NP algoritmo do cacheiro viajante um negócio lindo geometria diferencial quando você prova que você não pode mapear a terra num plano teorema egrégio de Gauss bonito demais então todos os cursos esses cursos são 300 anos de pesquisa condensados e mastigados e transformados de uma forma que dá para a pessoa aprender digamos em 6 meses se a pessoa estudar direitinho e eu acho que tem que estar lá agora a gente pode discutir um pouquinho já que a gente está de acordo que o cara tem que aprender análise complexa tem que aprender teoria de Galois tem que aprender geometria diferencial tem que aprender isso aí tem que aprender a integral de Lebeck a medida de Lebeck tem que aprender essas coisas agora vamos discutir como é que isso vai ser feito se eu posso antecipar um pouquinho se eu posso tirar um pouquinho desses 4 cálculos aqui para poder logo passar para uma análise real ali aí é questão de cada departamento eu acho que nesse ponto o Brasil sendo sincero com vocês eu acho que o Brasil não está tão ruim não não está tão ruim não porque eu visitei outros países assim e o sistema de ensino dos caras é totalmente decoreba assim e os caras não tem noção nenhuma do que estão falando enuncia o teorema tal cara enuncia para ti agora passa um exercício básico onde o cara tem que usar aquele teorema o cara não faz mas segui os países de terceiro mundo principalmente o Paquistão é um país assim que eu fui lá e eu fiquei chocado como o método de ensino dos caras é voltado assim para uma memorização ao invés de treinar a pessoa para poder fazer exercício fazer prova e eu quando eu passava uns problemas para os caras fazerem eles diziam para mim professor mas a gente nunca faz prova aqui não a gente só enuncia o teorema e o cara passar quatro anos fazendo isso é uma perda de tempo enorme e tem muitos países que são assim cara eu tenho às vezes como aqui eu tenho contato com alunos que vem de vários países tem muitos caras que vem com um background muito fraco mesmo muito fraco é difícil assim uma graduação em mestrado de quatro a seis anos mas é muito tempo dá para você ensinar muita matemática de qualidade para uma pessoa em seis anos vamos admitir só que a pessoa tem a matemática do ensino médio ali acabei o ensino médio sei o que é uma matriz sei o que é um logaritmo de forma básica partindo daí seis anos dá para ensinar bastante coisa agora só tem que melhorar a forma como isso é feito mas agora eu fico curioso por que você acha que o sistema é assim nesses países cara aí a gente vai dar uma conversa filosófica assim você acha que eles não tem certamente tem matemáticos bons nesses lugares também eu fiquei até surpreendido com a escola do Paquistão por causa da tradição na compreensão que eles têm não Paquistão não tem muito acho que não acho que é mais na Índia tem Índia e Paquistão eu fui para o Paquistão eu também curiosamente recentemente para o Paquistão numa escola do Simpa no ano passado eu tive um pouco essa impressão também você mencionou até é curioso que a gente tem isso em comum eu até achava que era mais parecido com a Índia mas parece que é bem diferente mas enfim mas diz aí então por que ser porque assim eu não estou eu não estou dizendo que não tem coisa de qualidade nesses países não claro que tem claro que tem todo país assim ainda mais países que são altamente populólogos como Índia Paquistão claramente vai encontrar pessoas de muita qualidade também mas eu estou dizendo como como sistema né digamos de ensino exatamente como sistema de ensino que os caras adotam o sistema universitário eu acho que alguns países estão sofrendo um pouco com a com o modo vamos pegar o exemplo da matemática com o modo como eles fazem a matemática do começo da cadeia até o fim uma das coisas que é perigosa por exemplo que alguns países estão passando por isso é essa digamos essa o aumento da força de critérios quantitativos para avaliar pessoas isso é uma coisa de certa forma perigosa primeiro que eu acho uma coisa bem bem difícil bem você avaliar e avaliar uma pessoa em geral geral você não deveria você é um aluno pela matemática que ele faz porque matemática gente é simplesmente o que a gente faz a gente faz nesse momento não é o que a gente é o cara não pode dizer porque eu tenho mais papers do que você eu sou uma pessoa melhor do que você isso não faz sentido mas tem algumas pessoas que pensam assim só vou falar com um cara que tem mais papers do que eu o cara é aluno vou falar com um aluno então se tem gente que dá uma pensada nesse sentido a galera meio que leva a matemática transcende pra vida pessoal de cada um mas voltando ao ponto do sistema de ensino nesses lugares sistema de ensino sim acho que tem uns países que entraram numa onda de jornais predatórios de publicações de baixa qualidade e em quantidade de papers na avaliação pesquisador bom professor bom é aquele que tem que publica 20 papers por ano e a medida que isso aí vai entrando entra num espiral que é um ciclo bastante privoso porque aí alguns desses lugares começam a dividir os seus recursos assim começam a premiar alguns dos seus professores nesse sentido esses professores chegam no topo da cadeia nos órgãos de fomento no ministério e aí o cara poxa eu tenho 570 papers 7 mil citações portanto sou um pesquisador bom e aí o cara vai e vai implementar isso aí no sistema não o sistema tem que ser assim e aí se cria uma espiral de coisas nesse sentido os alunos estou só falando aqui de alunos em nível de graduação e mestrado são treinados já num sistema que é voltado para publicar coisas simples pequenas e em grande quantidade né tem um país desses daí também que eu visitei que para o cara o doutor era um critério era um critério para o cara defender a tese o cara ter 6 papers publicados 6 a galera chegou não importa onde né você tem que enfiar uma paper em algum lugar 6 papers em algum lugar para defender publicados não era no archivo nada você tem que ter 6 papers publicados para poder defender a sua tese imagina como é que funciona um negócio desse os alunos eles tinham já eles já tinham a tradição de rodar os papers deles num software anti-plágio que é para poder saber se não estava plagiando demais alguma coisa que ele mesmo escreveu que o orientador escreveu eles tinham um software anti-plágio rodavam o que eles propunham lá ah passou 70% diferente tá bom passou posso mandar e tudo e aí mas isso você acha que era de um país todo ou de uma universidade de uma certa universidade isso aí até onde eu entendi não sei se era da universidade ou do país isso aí eu não vou botar o dedo porque eu não tenho certeza às vezes é cultural mesmo né esse é o problema às vezes você vai passando de um lugar para outro passa que o lugar é bom esse lugar quer implementar nos outros lugares e assim vai então isso felizmente Emmanuel acho que no Brasil não tem acho que a gente não tem nada nem perto disso né não felizmente é assim eu 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 o sistema tem uma qualidade relativo em 2018 mas eu conversando com os colegas assim aí eu sei que por exemplo o CNPq tem adotado algumas coisas numéricas assim para julgar os seus editais e tudo né botar um um certo número em cada projeto para poder pelo menos aquilo ali não é o número final que vai decidir depois o pessoal faz um ajuste mas já tem um certo um critério quantitativo que 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 ajuda no processo né esse é um problema difícil eu entendo porque que as pessoas querem fazer isso né porque a principal justificativa por adotar critérios quantitativos é para ter uma transparência né é para você não dizer porque ah tu deu certa bolsa tu deu certo prêmio com os amigos tem alguma objetividade né envolvida exatamente porque se você muita gente no passado quando aplicava para certos fundos aí nas agências de fomento do Brasil não ganhava às vezes a pessoa entrava na justiça dizendo olha eu não ganhei fulano de tal ganhou tal não na área de matemática mas em outras áreas eu sei que o CNPq teve processos assim que recebeu né e até para mitigar esse tipo de possibilidade para não ficar recebendo processos assim tudo eles estão botando tentando botar as coisas de forma mais objetiva mas sei lá é um pouco difícil também é um problema que não é fácil mas tem bastante inclusive em concursos também né eu acho que agora cada vez menos mas antigamente acho que era mais comum ter assim pontuações em cada paper que você tem dá tantos pontos cada coisa isso estimula isso né eu acho que é menos do que antes nos grandes centros pode ser é não claro nas universidades pequenas nas universidades pequenas você tem quantidade de paper não importa não claro estou falando na cozinha não claro estou falando de universidades de ponta né assim claro não mas você não pode pegar o país inteiro e só colocar quatro ou cinco universidades de ponta e refletir o que eu estou falando é que diminuiu isso que eu estou dizendo eu tenho a impressão que até nas universidades eram assim já foi mais assim e agora quem sabe isso se propaga essa é minha impressão se você sabe sobre isso ou não alguma coisa eu não sei como que está aí no Brasil agora qual é a direção que o negócio está andando mas isso aí por exemplo aqui na Itália tem também tem talvez bem mais do que no Brasil esse negócio de concurso aqui na Itália tem pontinho para paper cada paper vale tantos pontos cada coisa vale tantos pontos e no final quem tem mais pontos leva vaga tem um tem um aqui sei lá nos últimos anos eu olhei muito o digital né porque eu me candidatei para assim olhei vários editais né nenhum tinha porque todas as universidades são relativamente boas em geral tem mas você tem uma questão subjetiva que é uma prova didática por exemplo que você pode fazer uma diferença às vezes o cara é muito bom no aplicar mas o cara você contrata o cara como professor e o cara não sabe dar uma aula você tem uma questão dessas você tem coisas assim que você tem subjetividade e por exemplo na USP é um concurso você tem um memorial que é muito mais o que você vai fazer do que o que você fez o que você pretende fazer enquanto pesquisador na universidade também né eu acho um pouco de tudo isso o Lucas passou no concurso então ele sabe melhor do que eu isso é não eu acho que todas as grandes universidades já não evitam isso porque sei lá acho que é meio claro né que hoje em dia é isso tem menos e menos sentido né inclusive teve essa não sei se você tem até enfim tem esse lance de declaração de São Francisco né você está mas você está me ouvindo né eu já fiquei na cama mas é declaração de São Francisco né força internacional né nesse sentido né de tentar evitar essas essas olhar números e não e numa direção um pouquinho diferente né e numa direção tentar valorizar a revisão parares uma revisão mas também é difícil né porque aí você entra no numa seara onde as pessoas também não tem mais todo o tempo de fazer a quantidade de matemática sendo produzida está crescendo né está crescendo mais do que linearmente então assim não tem a gente vai chegar um momento que a gente não vai mais ter condições de vai ser difícil identificar cresce a quantidade e diminui muito a qualidade tem muitos papers que eu vou dizer uma boa parte significativa que você não serve nem para rascunho que são exercícios que a pessoa resolve que não ajuda nada no entendimento da área que não contribui em nada que o cara fez ali porque ele queria publicar alguma coisa é claro eu não sei se você tem essa impressão eu tenho mas aí a quantidade de jornais também cresce jornais produtórios e tudo mas o pessoal que sabe de estatística mais do que eu é que deve dar um parecer sobre isso como é que a gente consegue navegar nessas águas com tanto nós com tanto barulho vai ficar difícil identificar mesmo você vai começar a ler coisas só de pessoas é um problema difícil pessoal isso daí no passado a gente vivia numa sociedade de matemática onde só tinha uma coisa que valia era carta de recomendação você era bom sem somente ser um cara um cara bom dizer que você era bom isso aí obviamente esse sistema tinha os seus problemas também tinha galera que brigava com os caras mais velhos e tudo por isso nunca tinham a recomendação deles para entrar na universidade e tudo então assim obviamente esse sistema não é perfeito mas mas na matemática em particular essa parte assim das cargas de recomendação dos pareceres dos fares isso daí para mim ainda deveria ter a importância como um papel central na avaliação de interessante vamos mudar um pouco de assunto voltar um pouquinho começando a nossa conversa você tem continuado eu sei que eu mudei um pouco basicamente no ano passado mas você tem continuado com a questão olímpica você tem feito algum projeto você tem ajudado de alguma forma como é que está ou depois que você saiu do Brasil ficou mais difícil como é assim eu participava ativamente da da comissão de Olimpíadas matemática propunha problemas para as provas ajudava na correção participei da INU lá no Rio de Janeiro e no 2017 fui parte do júri e tudo agora fora do Brasil fica um pouco mais difícil assim de ter algum contato mais próximo quando eu vou a Fortaleza de de férias assim quando eu vou agora a Fortaleza eu sempre vou lá nas escolas que eu ou nas escolas que eu estudei ou nas outras escolas que eu tenho amigos meus que são lá sempre dou palestras assim para os alunos da escola da Olimpíada mas é uma coisa bem localizada mesmo Tiago nada assim mais mais geral para para um público maior assim mas queria fazer mais mas no momento estou no momento estou com outras obrigações bom eu vou repertar mais o Tiago então eu vou eu quero perguntar um pouco eu queria agora falar um pouquinho sobre as áreas em que você trabalha porque acho que eu principalmente falando você de análise entre outras coisas mas também ter outros números que te aplicaram por analítica dos números então aplicação de análise dos números isso desde o começo da sua carreira foi assim ou você dava análise mais pura inicialmente depois aplicava os números uma verdade assim vamos dizer assim eu me doutorei em 2009 eu tive formalmente dois orientadores um trabalhava em análise harmônica e outro trabalhava em digamos teoria dos números a parte que eu fiz conhecer o autor trabalhava em teoria dos números foi mais analítica analítica dos números com análise harmônica então assim se eu fosse me definir hoje em dia eu diria que eu sou uma pessoa mais centrada em análise análise digamos análise harmônica que é a parte da análise que se propõe a investigar os fenômenos de tipo orcelatório análise harmônica é a parte da análise que se propõe a investigar todo e qualquer fenômeno de tipo orcelatório só que eu acho que a análise olhando mais assim de forma global eu gosto muito de análise real análise complexa análise funcional esse seria o meu centro assim de análise o que eu gosto dessa área é que você pode conversar bastante tem muitas relações com áreas que são próximas teoria dos números probabilidade equações diferenciais coisas de algumas coisas de combinatória teoria da aproximação então assim eu gosto de conversar com pessoas dessas outras áreas que sabem mais do que eu nessas outras áreas então acho que aí é que grande parte do meu trabalho eu tenho feito principalmente assim centrado em análise com aplicações dessas outras áreas às vezes em colaboração com pessoas que sabem mais teoria dos números do que eu e aí fica uma coisa legal porque eu aprendo sobre teoria analítica dos números a pessoa aprende comigo alguma coisa de análise e aí eu consigo bater bola com essas pessoas diferentes eu tenho feito maior parte dos meus trabalhos mais centrado em análise com mais recentemente com algumas aplicações mas assim eu gosto bastante de trabalhar em colaboração com pessoas a maior parte dos meus papers é em colaboração eu acredito no poder na colaboração você conversar uma das coisas que mais me motiva em fazer matemática é fazer amizades isso é muito peculiar na matemática que a gente gosta dessa parte de conversar e publicar com outros colegas o que você tem feito um pouco mais especificamente você tem trabalhado com funções diretas o que é que você tem trabalhado ultimamente eu tenho a minha a minha meu interesse particular são por algumas questões dentro de análise de Fourier análise harmônica tem esse objeto principal que se chama transformado de Fourier às vezes se chama de análise de Fourier e vocês devem conhecer esse chamado princípio da incerteza de Heisenberg Heisenberg Fourier uncertainty incerteza de Fourier incerteza de Heisenberg que essencialmente em termos matemáticos quer dizer que você não pode dar muita informação para uma função e para a sua transformada de Fourier ao mesmo tempo tá se você me der muito de um lado o outro lado fica bem restrito então alguns problemas que eu chamo de problema de otimização de Fourier são problemas desse tipo onde você me dá uma informação parcial sobre a função uma informação parcial sobre a sua transformada de Fourier e você quer otimizar alguma quantidade de interesse e essa quantidade de interesse pode ser para uma aplicação em teoria dos números por exemplo então nos últimos cinco anos digamos eu tenho feito grande parte do meu trabalho nisso com problemas motivados por teoria analítica dos números que tem relação com algum problema de otimização de Fourier mas em geral eu estou interessado sempre em problemas extremais problemas de otimização em análise harmônica recentemente essas aplicações em teoria dos números as quais eu estou me referindo envolvem coisas do tipo cotas para a função zeta de Riemann cotas para essa Montgomery Spare Correlation que também é uma coisa que tem a ver com a correlação dos zeros da função zeta de Riemann cotas para L funções zeros de L funções a ordem de vanishing de L funções e outras coisas desse tipo assim não sei se não, não claro perfeito a gente não quer entrar muito em detalhe também para não ficar experimento técnico e aí a gente não vai entender e porque mas assim outros objetos eu tenho feito digamos assim nos últimos anos principalmente três coisas diferentes uma é essa parte que relaciona esses problemas de teoria dos números com de otimização e análise isso é uma digamos uma vertente outra vertente que se propõe a entender esse problema da restrição chamado problema da restrição da transformada de Fourier que é um problema também clássico em análise harmônica onde você quer entender se a transformada de Fourier pode ser bem definida em algumas superfícies no sentido de que tem uma limitação LP e LQ para transformar de Fourier sobre alguma superfície e uma terceira vertente seria uma vertente mais que você entender alguns operadores maximais e operadores de integrais singulares que são os operadores que aparecem em análise entender a regularidade desses operadores interessante interessante o Lucas você se não eu ia mudar também mudar sim mais ou menos falar na verdade agora um pouco sobre os seus alunos sobre você como orientador parece que você falou mas que na aula parece que você teve sete alunos de doutorado e é meio impressionante que dois deles ganharam a melhor tese dois e cem daquele prêmio que tem da Guterres e da Capes também e também um deles agora é o professor de luta que é bem um período que vale bastante um período para você mesmo então eu queria falar um pouco sobre essa história de alunos você já falou um pouco disso como é que é alguns alunos acabam aparecendo porque eles gostam do seu estilo como professor e acabam virando seus alunos quando fazem seus cursos ou era assim como era no INPA e aí como é que é você tem alunos localmente e tal e você e e outro aluno seu também que eu conheci que eu conheci foi o Renan que também era um excelente olímpico mas aí eu acho que é mais análise de cura então você sabe que é uma área de terceiros números então você orienta uma variedade de coisas então eu queria que você comentasse um pouco sobre os seus alunos e como você é como orientador Olha, esse daí é um tópico que sempre assim me agrada bastante conversar sobre isso também é uma coisa que eu que é dinâmica eu paro pra pensar com frequência em como eu posso ser um melhor orientador como é que eu posso ajudar mais os alunos e vou me adaptando ao longo dos anos eu tive uma experiência excelente com meus alunos do INP fiquei do INP há sete anos tive sete alunos de doutorado e começa onde eu disse pra você começa ali pelos pelos cursos que eu dei quando eu voltei pro Brasil eu tinha um desafio que era que não tinha muita gente no Brasil trabalhando nessa minha área de análise harmônica tinha muita gente no Brasil que trabalha em análise mas em outras coisas tem muita gente no Brasil que trabalha em ETPs elípticas a gente no Brasil que trabalha com fluidos mas não tinha a gente que trabalhasse na minha área esse desafio e o meu modo de resolver isso foi o que eu aprendi com um dos meus orientadores eu queria treinar meus alunos pra eles serem meus parceiros meu objetivo com os alunos é treinar o aluno pra que ele seja o meu parceiro o mais rápido possível isso daí começava com os cursos começava com os cursos naquele esquema eu tinha que realmente eu tive meu primeiro grupo de alunos no IPE eu ensinei uns três cursos num semestre um três cursos em série que eram os cursos exatamente que eu achava que eles precisavam pra poder a gente ser parceiro e falar matemática de igual pra igual curso de análise harmônica curso de análise dos números outros cursos especiais talvez análise funcional um pouco de ADP e pronto e aí comecei a os alunos nesse estilo de curso já consegui ter alunos com aquele perfil que eu gostava que eram pessoas super dedicadas trabalhadoras também inteligentes então o mérito é total dos alunos a minha intervenção é sempre no sentido de guiar tentar ajudar eu sempre como eu gosto de colaborar eu sempre ao longo desses anos eu sempre escrevi papers com os meus alunos então os primeiros papers quando a gente começa um trabalho de doutorado eu sei que às vezes o aluno pode ser difícil escrever aquele primeiro paper eu tento já puxar um aluno assim pra alguma coisa que eu tô fazendo poxa vem vamos fazer isso aqui junto assim já fica mas depois que o aluno vejo que publica o primeiro paper o segundo paper já tira aqui aquele peso das costas já pode se arriscar um pouco mais então assim o motivo eu tento sugerir pros meus alunos pra trabalhar ou comigo ou com os outros alunos também pra eles conversarem entre eles formar um grupo de pessoas que possam conversar trabalhar junto mas todas as experiências ela passa por você também conhecer o aluno o aluno conhecer o orientador saber um pouquinho como é que é o estilo e saber como é que você você pode melhor aproveitar o potencial do seu orientador não adianta você você tem que você como aluno tem que se conhecer conhecer o seu orientador e tem que aproveitar aquilo ali ao máximo minha experiência com os alunos foi ótima tive alunos que foram que são alunos excelentes depois de acabar o doutorado continuo continuo trabalhando com todos eles e agora tenho três alunos aqui na Itália e já estou botando eles pra trabalhar com esses outros alunos mais velhos então assim isso aí você vai ter que perguntar para os meus alunos quando vocês convidarem pra vir falar com vocês Manoel falando nessa questão de aluno tem uma coisa que marcou muita gente você sabe em 2012 o caso do Leandro o quanto que isso marcou você o quanto que isso marcou a sua carreira o quanto que você viu essa situação o quanto que a solução que você viu a época o que foi porque acho que todo mundo vai sabendo não eu acho que isso acho que eu falei o suficiente pra não pegar muito na veia é só quando ocorreu isso foi realmente uma situação uma situação bastante complicada assim que isso era em 2012 se eu não me engano bem se eu não me engano no outubro de 2012 o José Leandro era esse aluno brilhante que veio pro INPA veio do Ceará veio no interior do Ceará rapaz brilhante tava ali fazendo mestrado no INPA 21 anos 21 anos e ele foi assassinado né ele tava acabando o primeiro ano de mestrado ele ele era meu aluno de mestrado né formalmente meu aluno de mestrado no INPA os alunos quando entram você tem o aluno tem um orientador de mestrado mais formal não quer dizer que você vai seguir com aquele orientador pro resto da sua carreira muito ali mas ele tava gostando fazendo os cursos comigo e tava gostando e queria continuar já tava começando então eu tratava com o meu aluno de começo ao fim eu me lembro que eu tava numa banca de concurso na UF quando eu recebi a notícia eu recebi uma ligação do INPA olha se ele vem pra cá com gente porque aconteceu essa tragédia aqui e tal e foi muito difícil foi muito difícil assim são coisas na vida que a gente não sabe porquê eu fui eu tentei eu tentei fazer tudo que eu podia fazer eu fui a pessoa que eu me ofereci e voltarei para o INPA ir ao Ceará fui lá na eu lembro por isso que eu perguntei você foi até no interior falou com a família no interior fomos na casa da família do Zé Leandro e tal participamos lá da celebração na cidade dele uma cidade simples ele vinha de uma família humilde uma pessoa que realmente tinha um futuro brilhante na frente e com certeza ele assim faria um trabalho hoje em dia estaria brilhando por aí mas assim infelizmente Deus não fez assim tinha outros planos para ele espero que ele esteja agora num lugar melhor onde a gente vai se encontrar de novo mas o Leandro é difícil de entender como essas coisas podem acontecer é difícil entender é uma coisa que a gente não espera jamais que vai acontecer porque eram dois alunos no mesmo instituto e eu acho que marcou muito a mim em especial e eu imagino você era muito próximo dele por isso que eu perguntei e eu lembro que você tomou a frente de quase tudo eu lembro que como um gesto foi muito bonito como um gesto simbólico ao final do curso você deu A para ele eu lembro que isso a gente correu ele estava fazendo no curso no curso que eu estava fazendo eu sei que não ia tocar muito no assunto mas aqui eu acho que você estava muito presente nessa história para eu deixar eu acho que eu não vi pessoa mais presente na história que você por isso que eu acho que eu falei já falei com outras pessoas para quem nenhuma delas a gente tocou mas como você estava tão presente na história como você foi tão próximo como você chegou aí lá no interior e meio que você assumiu acompanhando a família naquele momento e isso foi muito bonito a gente viu tudo isso pois é cara assim eu tentei fazer eu tentei fazer o possível naquele momento super difícil momento de dor para a família eu tentei fazer o possível para trazer a paz assim obviamente amenizar essa dor para a família mas isso toca em alguns pontos super relevantes para a matemática tanto naquele ponto como mais atual impossível especialmente depois do covid que é essa parte do tratamento psicológico destinado aos alunos aos pós-docs aos professores todo mundo tem que ter um certo acompanhamento porque o garoto que cometeu o crime provavelmente estava sem querer justificar obviamente mas o cara estava com problemas psicológicos sérios e outra coisa que eu acho assim que às vezes a gente como matemático como cientista tem que refletir é uma postura de você ter não sei se houve nenhum tipo de competitividade nesse crime aí não sei não sei se o outro aluno estava com problemas psicológicos porque não estava se dando bem mas assim eu acho que pelo menos a matemática é como uma forma como eu falei para vocês em um lugar onde eu me sinto bem para fazer amigos e olho de uma forma totalmente não competitiva eu acho que desde a época que eu era aluno olímpico e o Lucas foi também ele pode ver assim que não é não é totalmente verdade que se você for um aluno ganha medalha na Olimpíada que você vai ser um pesquisador em matemática tem uma certa correlação obviamente mas não é não é óbvio e eu vi algumas pessoas na Olimpíada que ganhavam muita pilha que por causa da competição esse negócio de competir com o outro de querer ser melhor e tal eu acho eu não gosto desse tipo de comportamento eu vou pelo extremo oposto sabe eu acho assim desde a época que eu fiz a Olimpíada assim eu nunca eu nunca olhei a coisa em termos relativos eu olhava sempre a coisa em termos absolutos quando eu entrava e sentava para fazer uma coisa uma prova e eu saia da prova eu não estava preocupado se eu ia ganhar de A, B ou C eu estava perguntando será que eu fiz o melhor que eu podia fazer depois que eu vi as soluções eu dizia não, cara isso aqui eu podia ter feito a próxima vez eu vou tentar melhorar ou depois que eu olhava as soluções eu dizia não, isso aqui eu não dava para ter feito de jeito nenhum então estou satisfeito que eu fiz o melhor que eu podia fazer eu acho que a matemática também no nível profissional mesmo como aluno de graduação mestrado, doutorado o aluno ou o professor tem que estar sempre preocupado o aluno ou o cientista tem que estar sempre preocupado e fazer o melhor que você pode fazer e não se comparar com os outros se você se comparar com os outros isso aí, cara é uma receita para ter pressão porque você sempre vai encontrar alguém do seu lado que no seu julgamento está fazendo um negócio melhor do que você isso é muito importante que você falou muito importante tentar ver as coisas em termos absolutos ao invés de termos relativos com certeza com certeza é mas inclusive no caso de Olimpíada pelo menos a impressão no ambiente que eu vivi não era tão competitivo infelizmente o pessoal às vezes até acha quando a gente fala que é Olimpíada as pessoas falam nossa, mas você é muito competitivo eu falava não, falou com a obrigada as pessoas ajudavam de maneira geral só na hora claro, na hora de fazer Olimpíada você vai competir com outras pessoas na hora de estudar e de treinar normalmente as pessoas eram muito acho que os próprios professores sentavam sempre encorajar um clima de cooperação eu concordo com você a gente era muito salutar tinha algumas algumas pessoas que você encontrava ao longo do caminho que você via que não era aquilo que você queria isso aqui não é restrito a Olimpíada não se você vai em esportes por exemplo eu tenho um filho agora que está jogando futebol escolhendo futebol com 7 anos eu digo para ele meu filho ganhar e perder isso aí faz parte da vida você tem que jogar fazer amigos jogar para tentar fazer o seu melhor e tal você ganhar ou perder isso aí faz parte mas esportes você encontra essa mentalidade também com tudo na vida uma das lições que a Olimpíada mais me ensinou que eu sou grato foi de de você adolescente ter o adolescente ali ter a capacidade de ficar estudando ali 5, 6 horas direto que é uma coisa que é difícil para um adolescente naquela época a gente hoje com o celular com tudo que a gente tem você ficar 5, 6 horas se batendo numa mesa sozinha concentrado então me deu um poder de concentração muito grande me deu um muito grande para a vida aqui com 15, 16 anos eu acho legal quando um adolescente tem a capacidade de querer fazer um algo mais ali na adolescência querer buscar um algo mais seja seja numa coisa científica como era matemática seja num esporte seja na música seja alguma coisa que o cara possa exercitar aquela determinação mais aquela concentração aquele pequeno objetivo isso é legal deixa eu botar uma pergunta aqui agora indo para o final já passou de 2 horas aí de podcast mas eu queria botar uma pergunta aqui que colocaram o Francisco que está perguntando no momento você está pensando com algum pesquisador brasileiro que tem os alunos eu trabalho com com vários pesquisadores brasileiros desde que eu cheguei no CTP eu estou conseguindo alguns dos meus colaboradores brasileiros vêm para cá eu trabalho com todos os meus alunos alguns estão no Brasil na casa do Felipe o Renan alguns estão os outros brasileiros alguns estão o Matheus está aqui na Espanha tem outros grupos de brasileiros o Lucas Oliveira lá da URGS a gente fez o trabalho junto agora então esse grupo de análise aí no Brasil está crescendo essa análise mais voltada para o nosso parte de análise harmônica e crescendo com grupos legais aí no IMPA tem em São Paulo São Carlos Ribeirão Preto tem em Porto Alegre tem em Fortaleza o pessoal que eu converso sempre também quando eu vou lá então assim minha interação com os brasileiros é boa muito boa e eu vejo ótimos olhos na escola não 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 eu não eu eu queria muito agradecer né isso a gente tem que fazer bastante Manoel porque você disponibilizou um tempo que não foi curto para falar com a gente aqui e de muito aprendizado como sempre a gente está tendo aqui e não foi exceção e fora pessoa maravilhosa como você é simpatia sempre bastante solista quem conheceu você como professor sabe que sempre pode estar falando pode estar conversando no corredor em todo lugar você nunca tem tempo ruim isso é uma qualidade que eu queria ver mais nos professores e essa preocupação com o ensino você tem uma uma pesquisa de ponta matemática mas nunca deixa de se preocupar com o ensino isso é muito gratificante de ver parabéns e obrigado obrigado mais uma vez Obrigado a Lucas quer falar? Não, não pode falar depois não eu ia agradecer demais a vocês o que os passa é um prazer sei que tem um grupo de alunos grande olhando aí na USP tanto termos em mente quando eu vou mencionar essas coisas claro tudo que eu dividi com vocês experiências algumas visões de como poder orientar alunos poder ensinar poder conduzir a pesquisa são visões pessoais dinâmicas mudam com o tempo mas assim e obviamente obviamente não são um caminho único para fazer nenhuma dessas coisas o caminho obviamente não é único cada pessoa cada pessoa tem o direito e o dever de explorar as coisas que acha mais legais mais válidas mais funcionam para a boa pessoa como para os alunos e os alunos também tem que buscar conversar dialogar cada vez mais com os professores não ter bergantes eu acho que essas pessoas fazem isso de novo o importante é que como plano de fundo você tenha sempre essa cortesia da colaboração da matemática não competitiva das pessoas se ajudarem o máximo possível e eu acho que eu tive muito boa experiência matemática que me deu e eu continuo me dando muitos amigos é uma vida assim muito legal essa vida de cientista de pesquisa de matemática espero que vocês concordem com isso também tem os nossos desafios né assim do dia a dia toda a profissão temos mas no final das contas é muito gratificante principalmente ver os alunos crescendo é muito legal eu concordo plenamente eu queria fazer uma sua pergunta que na verdade a pergunta original que eu ia fazer era na sua opinião quais são os grandes problemas abertos dos analíticos no momento e quais você acha que vão ser resolvidos primeiro mas eu imagino que você fala a hipótese de rima na primeira de todas então eu vou perguntar basicamente dela você acha que a hipótese de rima vai ser decidida no futuro próximo bem isso aí colocou o cara numa sinuca agora não pode ser um juiz qualquer eu não acho eu particularmente não sei se eu vou viver para ver a resposta eu acho se eu fosse dizer hoje em dia eu acharia que não mas nunca se sabe né mas tem um progresso substancial na definidação ou não não sei não sei não sei mas eu acho que tem muitos outros problemas super interessantes tem hipótese de rima tem essa essa pair correlation conjecture do Montgomery tem esse esse problema de Lamer que tem a ver com com respeito a essa medida de Mahler de polinômios projetura de Sunilton Dyer também é mais é mais pronunciada que eu não entendo tanto mas obviamente é um desses problemas do milênio também tudo deve ser prime gaps prime gaps esses prime gaps é você provar que existem infinitos prime gaps tem 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 dois tipos de prime gaps que você pode olhar né tem você pode pesquisar quão pequenos são os prime gaps assim quais são os 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 espaços entre primos os menores espaços entre primos né no final das contas né tem essa conjectura dos primos gêmeos e você saber se tem fim dos primos que são consecutivos né hoje em dia não se sabe fazer isso mas eu tenho olhado no passado eu olhei mais pro problema de você estimar qual é que é o máximo prime gap assim e dar cotas superiores pra esse objeto pra diferença entre o primo pn mais um menos o primo pn quanto é que isso aí pode ser não tem um paper aí de três anos atrás sobre isso mas assim usa essas técnicas de análise harmônica sim que legal essas técnicas de análise harmônica pra melhorar a constante essa estimativa do pn mais um menos pn menor ou igual do que uma certa quantidade dependendo do pn é raiz quadrada de p logo p vezes uma constante e essa constante é que você pode melhorar usando análise de furril mas essa pergunta que você me fez é interessante porque assim de novo pensando nos alunos que estão aí no programa que eu sei que vocês fazem isso pros alunos aí da USP eu acho que é uma coisa que merece ser dita e é interessante dizer pra eles como é que você escolhe a Tazengoku o que faz um bom paper um bom projeto de pesquisa às vezes os alunos chegam pra mim e perguntam como é que eu vou escolher meu problema de tese o que é que eu vou escolher o que é que eu tenho que pensar aí eu às vezes digo pros alunos brincando assim que você pra você escolher um problema pra você fazer um projeto pra você fazer um paper esse problema essa situação tem que satisfazer umas quatro ou cinco condições aí elementares quatro ou cinco condições importantes a primeira é que seja um problema em aberto a segunda é que seja um problema digamos não trivial um problema difícil tá entendendo assim não é que você vai fazer uma modificação trivial de outra coisa e tal tem que ter um certo nível de não trivialidade aí terceiro tem que ser interessante pra alguém pra alguma comunidade se eu fizer isso que vai ser interessante pra essa comunidade aqui de teoria analítica do fundo vai ser interessante pra esse pessoal de análise tem que estar em aberto tem que ser não trivial tem que ser interessante tem que ser bonito né todo mundo quer que a matemática seja bonita tem que ser um negócio elegante não pode ser um negócio muito feio você vai fazer um monte de conta então tem que ter essas quatro coisas num bom projeto mas tem que ter mais uma quinta coisa né a hipótese de rima provavelmente está em aberto é não trivial é interessante pra todo mundo deve ser bonito pra caramba a solução mas o quinto ingrediente é e mais importante é você saber fazer quando você juntar essas cinco características num projeto de matemática você tem um bom projeto pra pensar né então você tem que juntar você sabe antes né de entrar no projeto mas você não sabe é que muitas vezes você tem o que é melhor quer dizer você tem alguma ideia assim todo paper em matemática obviamente depois que você tenta um pouquinho você começa a ver que você tem chance de saber fazer você começa a ver primeiro a primeira coisa eu tenho chance de saber fazer isso e depois você pensa um pouquinho tem sempre aquele momento ali que você quebra a primeira parede e você diz não, isso aqui vai dar em alguma coisa isso aqui eu tenho eu tenho um permisso daqui eu tenho um projeto não sei qual vai ser o resultado final mas vai ser algum outro tem uma anedota do André Veio que um amigo me contou inclusive acho que foi ontem antes de ontem André Veio foi o que demonstrou hipótese de rima pra corpos finitos né ou curva sobre corpos finitos né ele falou que quando era novo ele queria o sonho dele era resolver hipótese de rima quando ele ficou um pouco mais adulto o sonho dele era que alguém resolvesse hipótese de rima e ele fosse capaz de entender depois de um tempo ele passou a acreditar que querer que acontecesse que alguém resolvesse mesmo que ele não entendesse e por fim ele queria saber se algum dia seria solucionável porque foi passando por essas quatro etapas e pra ter uma ideia da complexidade que às vezes a gente começa a entender quando ataca realmente o seno da questão que foi o caso dele ali ele trabalhou como eu disse resolva corpos finitos uma primeira coisa o Bombiere e o Stepanova depois deram uma outra demonstração desse mesmo fato mas eu achei essa anedota que ilustra muito bem a ideia de um problema difícil realmente difícil na matemática é é é é é bem eu tenho aí uns uns anos pra viver pra ver se vai ser resolvido no meu tempo espero de repente que eu possa entender a solução agora você tá nessa forma né dois aí no meio eu tô bem capaz de entender não mas é complicado assim né cara por exemplo se você vê o último teorema de fermar por exemplo eu sei que foi resolvido eu não vou mentir eu não entendo a prova eu não e eu acho que pro cara entender a prova o cara tem que passar uns dois, três anos ali estudando de fato aquele assunto ali então a MS lançou um livro pra explicar o teorema de fermar e ela lançou um outro livro pra dar os pré-requisitos é você deveria entender era um livro de quase quatrocentas páginas só pra você entender o que você deveria saber pra entender a prova é legal será que a gente falou isso vamos fazer a série possivelmente a última pergunta agora falando nessa história de entender a prova e tal o que você acha sobre essa história da estrutura ABC o que você vai fazer fazer outra coisa o japonês né do maram do cara cara assim pois é é um negócio que se for verdade ninguém sabe se é verdade ou não mas se for verdade é um negócio que eu particularmente não tenho esperança nunca de entender é que eu não posso entender é que eu vou ter vamos admitir por um momento que seja verdade eu tenho que dedicar eu ou qualquer outra pessoa que quiser entender tem que dedicar uns belos três, quatro anos da vida pra poder estudar só os pré-requisitos e o que levou o cara a ter aquelas ideias então se você for trabalhar nessa área vale o investimento do tempo né se você não for trabalhar nessa área você simplesmente acredita na palavra dos expertos e bola pra frente mas assim matemática tem muito disso às vezes a gente como pesquisador em matemática você tem que fazer algumas decisões do que você vai dedicar o seu tempo a você pode passar três anos estudando pra aprender a prova do último turno de farmácia se você quiser posso assim vou fazer isso não sei no momento não vale a pena agora potencialmente agora o que eu falo das conjunturas ABC é que os experts não concordam com isso o cara que falou e vários experts não acreditam que não a maioria ninguém é que os experts concordam com o negócio então tá difícil eu realmente não faço ideia então vou na minha frase preferida eu não sei faço ideia alguém soube que por favor se pronuncie excelente bom tem alguma pergunta que você imagina que a gente fizer algum assunto que você imagina que a gente vai tocar e não tocamos acho que a gente conversou um pouco de tudo se faltou alguma coisa me perdoem a gente pode sempre se encontrar uma próxima vez coisas vão acontecendo no mundo bate-bate que a gente vai precisar revisitar muitas pessoas continuem continuem com a iniciativa vocês estão de parabéns cara tá continuem aí com esses arquivos um dia eu vou ficar feliz de ser o número trinta e pouco de uma lista de mil trezentos e quarenta e sete não adiante acho que ele pegou o número primo é trinta e sete você tem jato não segue trinta e sete quase a minha idade quase a minha idade são mais velhos que isso daí pouca coisa pouca coisa pouca coisa acho que tem paz espero vê-los em pessoa em breve seja aí ou Fortaleza bom gente então vamos encerrando então agradecemos uma vez mais ao Manuel agradecer a todo mundo do chat hoje já teve vários comentários não deu pra ler todos se não a gente vai até agora ler o comentário e perguntar então a gente fez não é só não desculpa a gente conseguiu cobrir todo mundo mas foi tirado mais tinha mais a ver com conversa mas obrigado a todo mundo pela sua participação pela audiência como sempre se vocês gostaram da minha entrevista gostaram do conteúdo curta aí nosso vídeo eu tenho que falar isso toda vez curta aí compartilhe e se inscrevam no canal é isso aí muito obrigado até a próxima próxima no café até a próxima tchau tchau